Brasil Jornada Esportiva, Jornada Rádio Web Jornada Esportiva, Jornada Rádio Web Brasil Jornada Esportiva, Jornada Rádio Web Brasil Jornada Esportiva, Jornada Rádio Web Brasil Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Só aqui no Melhor do Futebol da Rádio Jameiro você acompanha campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato francês, campeonato inglês, liga dos campeões, copa da Inglaterra, copa da França, copa da Itália e muito mais. O vírus da gripe é um bichinho bem danado. Então é muito importante prevenir. Sempre colocar o lenço na frente do nariz. Toda vez que espirrar. Toda vez que for tossir. E sempre lavar. Lavar bem as mãozinhas. Não esqueça entre os dedos. E as unhas bem limpinhas. Que o vírus vai embora, vai pra bem longe daqui. O importante é ter saúde. O importante é prevenir. É isso aí, garotada. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Tá procurando conteúdo na sua TV e não acha? Então venha para Santos IPTV Internet. Temos TV por assinatura por apenas 30 reais mensais, com canais, filmes e séries. Mais de 15 mil conteúdos pra você. Trabalhamos também com internet ilimitada da operadora vivo. Chegando até 5 megas de internet no seu smartphone. Por apenas 20 reais mensais. Para mais informações, chame no WhatsApp. 19 971 12 44 14. Ou 19 99806 9927. Santos IPTV. Trazendo conteúdo para a sua casa. Alô você que está no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua participação. Obrigado por estar. Ligadinho junto com a gente. Tá certo? Não se esqueça. Se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Coloca pra receber todas as notificações no YouTube. Pra você voltar em breve. Tá certo? E muito importante. Você deixar o seu like. Para que o YouTube reconheça que você está gostando. E recomende para novos telespectadores. Compartilhe também. Chama a vó. Chama a tia. Chama todo mundo. Tá certo? Compartilhe. Chama todo mundo para ficar ligadinho junto com a gente. E contamos com a sua inscrição. E também com o seu like. Obrigado pela sua participação. Gráfica fácil Campinas. A sua gráfica online. Trabalhamos com cartões de visitas, panfletos, banners, adesivos, artes para redes sociais e também desenvolvemos a logo da sua empresa. Conte com a gente. Telefone 19 993 73 69 42. Gráfica fácil Campinas. A sua gráfica online. Você está ouvindo Melhor do Futebol Rádio Jambilho. O seu artista preferido também está aqui. Alô galera, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou ligado com vocês aqui na Melhor. Alô galera, aqui é a Paula Fernandes e eu também estou sintonizada com vocês. Eu sou o Lão Santana e também estou aqui com vocês, viu? Vejo a todos vocês. Valeu. Oi gente, Simone. Simária. E nós também estamos aqui para dizer que a gente faz parte dessa família Jangadeiro, né Simária? Só que porque todo mundo ama, coleguinha. E aí galera, aqui é o Lucas Luque. Eu também estou aqui juntinho com vocês. Fique conitado. Na maior audiência da internet, você está na Melhor. Ainda não baixou o nosso aplicativo? Então corra na loja de aplicativos do seu celular, coloca Jambeiro Rádio Web FM e baixe o nosso aplicativo para ouvir toda a nossa programação, tudo o que acontece no Melhor do Futebol da Rádio Jambeiro. Voltamos já já. Você está pensando em abrir uma nova empresa? Precisa de um suporte e assessoria. A Conte Office, com sede na cidade de Guarulhos, presta serviços de consultoria nas áreas de contabilidade, escritas fiscais, recursos humanos e assessoria empresarial. O atendimento é personalizado e conta com enfoque gerencial, utilizando uma poderosa ferramenta de gestão e tecnologia da informação, sem perdas de tempo e desperdício de recursos. Ligue agora e saiba mais. 011-2422-6261 ou 2421-6682. A Conte Office está pronta para auxiliar sua empresa em seu crescimento e fortalecimento tributário e financeiro, com o objetivo de buscar a maior qualidade, agilidade, aliado ao bom assessoriamento. É o que faz a diferença da Conte Office, assessoria e contabilidade. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Ainda não curtiu as nossas redes sociais? Corra lá, curta. Vem junto com a gente no Facebook, é arroba rádiojambeiro, com dois ou no final. No Twitter, é arroba rádiojambeiro. Você também pode seguir a gente no Instagram, rádiojambeiro, tá certo? Acompanhe a gente também pelo nosso site, rádiojambeiro.com.br. Para você que está com dificuldade de fazer licenciamento, renovação de CNH, veículos sinistrados, remarcação de chassis, transferências de veículo, reciclagem CNH com pontuação, exame toxicológico para motoristas profissionais, venha para a Aliança Despachante. Venha para a Aliança Despachante. Isso mesmo, eu falei, Aliança Despachante. Vários serviços para atender você com qualidade e ainda parcelamos em 12 vezes nos cartões. Entre em contato agora mesmo, venha para a Aliança Despachante. 3, 2, 6, 6, 6, 1, 13. 3, 2, 6, 6, 6, 1, 13. O Despachante Aliança fica na Avenida Pastor João Prata Vieira, número 78, no bairro Parque Vista Alegre, na região do Ouro Verde, próximo ao Santo Otônio. Não deixe água acumular, faça a sua parte para ajudar. Joguem no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado para não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz. Pós-graduação e cursos de extensão na área da saúde, educação, direito e administração. Totalmente EAD. Faça uma consulta no zap 19-9-82-12-7389. O seu artista preferido também está aqui. Alô galera, aqui é o Marcos. Aqui é o Beluti. E o nosso encontro é aqui. Alô galera, aqui é o Jorge. Fala galera, aqui é o Matheus. Ó, queremos convidar você a ouvir a rádio. Alô galera, aqui quem fala é o Guilhós. E aqui é o Mariane, nós também estamos aqui. Oi gente, nós somos a dupla Fernando Sorocaba. Nós estamos aqui. Oi minha gente, eu sou a Claudinha Leite. Eu também estou aqui na rádio A Melhor e Ponto. A rádio que toca. A rádio que toca. O que você gosta de ouvir. JS Marcenaria. Qualidade e bom preço em móveis planejados. É com a JS Marcenaria. Empresa com mais de 30 anos no mercado. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 179-8101-3372. E fale com o Juarez. Atendemos também pelo WhatsApp. JS Marcenaria. Qualidade e bom preço é com a gente. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online. E está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Só aqui no Melhor do Futebol da Rádio Jameiro você acompanha Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, Campeonato Inglês, Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra, Copa da França, Copa da Itália e muito mais. O vírus da gripe é um bichinho bem danado. Então é muito importante prevenir. Sempre colocar o lenço na frente do nariz. Toda vez que espirrar, toda vez que for tossir. E sempre lavar, lavar bem as mãozinhas. Não esqueça entre os dedos que as unhas bem limpinhas. Que o vírus vai embora, vai pra bem longe daqui. O importante é ter saúde. O importante é prevenir. É isso aí, garotada. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Tá procurando conteúdo na sua TV e não acha? Então venha para Santos IPTV Internet. Temos TV por assinatura por apenas R$ 30,00 mensais. Com canais, filmes e séries. Mais de 15 mil conteúdos pra você. Trabalhamos também com internet ilimitada da Operadora Vivo. Chegando até 5 megas de internet no seu smartphone. Por apenas R$ 20,00 mensais. Para mais informações, chame no WhatsApp. 19-971-12-4414. Ou 19-99806-9927. Santos IPTV. Trazendo conteúdo para a sua casa. Alô, você que está no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua participação. Obrigado por estar ligadinho junto com a gente. Tá certo? Não se esqueça. Se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Coloca para receber todas as notificações do YouTube. Para você voltar em breve. Tá certo? E muito importante, você deixar o seu like. Para que o YouTube reconheça que você está gostando. E recomende para novos telespectadores. Compartilhe também. Chama a vó, chama a tia. Chama todo mundo. Tá certo? Compartilhe. Chama todo mundo pra ficar ligadinho junto com a gente. E contamos com a sua inscrição. e também com o seu like. Obrigado pela sua participação. Gráfica Fácil Campinas. A sua gráfica online. Trabalhamos com cartões de visitas, panfletos, banners, adesivos, artes para redes sociais e também desenvolvemos a logo da sua empresa. Conte com a gente. Telefone 19 9 93 73 69 42. Gráfica Fácil Campinas. A sua gráfica online. Você está ouvindo Melhor do Futebol, Rádio Jambilho. O seu artista preferido também está aqui. Alô galera, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou ligado com vocês aqui na Melhor. Alô galera, aqui é a Paula Fernandes e eu também estou sintonizada com vocês. Eu sou o Lua Santana e também estou aqui com vocês, viu? Beijo a todos vocês. Valeu. Oi gente, Simone. Oi Maria. E nós também estamos aqui para dizer que a gente faz parte dessa família jangadeiro, né Simone? Sabe por quê? Porque todo mundo ama, coleguinha. E aí galera, aqui é o Lucas Lúcia e eu também estou aqui juntinho com vocês. Eu também. Fique conectado na maior audiência da internet. Você está na melhor. Ainda não baixou o nosso aplicativo? Então corra na loja de aplicativos do seu celular, coloca Jambeiro Rádio Web FM e baixe o nosso aplicativo para ouvir toda a nossa programação, tudo o que acontece no Melhor do Futebol da Rádio Jambeiro. Voltamos a Zazá. Você está pensando em abrir uma nova empresa? Precisa de um suporte e assessoria. A Conte Office, com sede na cidade de Guarulhos, presta serviços de consultoria nas áreas de contabilidade, escritas fiscais, recursos humanos e assessoria empresarial. O atendimento é personalizado e conta com enfoque gerencial, utilizando uma poderosa ferramenta de gestão e tecnologia da informação, sem perdas de tempo e desperdício de recursos. Ligue agora e saiba mais. 011-2422-6261 ou 2421-6682. A Conte Office está pronta para auxiliar sua empresa em seu crescimento e fortalecimento tributário e financeiro, com o objetivo de buscar a maior qualidade, agilidade, aliado ao bom assessoriamento. É o que faz a diferença da Conte Office, assessoria e contabilidade. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br Ainda não curtiu as nossas redes sociais? Corra lá, curta. Vem junto com a gente no Facebook, é arroba Radio Jambiro, com dois ou no final. No Twitter, é arroba Radio Jambiro. Você também pode seguir a gente no Instagram, Radio Jambiro, tá certo? Acompanhe a gente também pelo nosso site, radiojambeiro.com.br Para você que está com dificuldade de fazer licenciamento, renovação de CNH, veículos sinistrados, remarcação de chassis, transferências de veículo, reciclagem CNH com pontuação, exame toxicológico para motoristas profissionais, Venha para a Aliança Despachante. Venha para a Aliança Despachante. Isso mesmo, eu falei, Aliança Despachante. Vários serviços para atender você com qualidade e ainda parcelamos em 12 vezes nos cartões. Entre em contato agora mesmo. Venha para a Aliança Despachante. 3266-6113. 3266-6113. O Despachante Aliança fica na Avenida Pastor João Prata Vieira, número 78, no bairro Parque Vista Alegre, na região do Ouro Verde, próximo ao Santo Otônio. Não deixe água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito, tá tem que não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada, esperando um mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado para não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz. Pós-graduação e cursos de extensão na área da saúde, educação, direito e administração. Totalmente EAD. Faça uma consulta no zap 19 982 12 73 89. O seu artista preferido também está aqui. Alô galera, aqui é o Marcos. Aqui é o Meluti. E o nosso encontro é aqui. Alô galera, aqui é o Jorge. Fala galera, aqui é o Matheus. Ó, queremos convidar você a ouvir a rádio. Alô galera, aqui quem fala é o Munhoz. E aqui é o Mariane, nós também estamos aqui. Oi gente, nós somos a dupla Fernando Sorocaba. Nós estamos aqui. Oi minha gente, eu sou a Claudinha Leite. Eu também estou aqui na rádio. A melhor e ponto. A rádio que toca, o que você gosta de ouvir. JS Marcenaria. Qualidade e bom preço em móveis planejados. É com a JS Marcenaria. Empresa com mais de 30 anos no mercado. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 17 9 8101 33 72. E fale com o Juarez. Atendemos também pelo WhatsApp. JS Marcenaria. Qualidade e bom preço é com a gente. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online. E está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Só aqui no Melhor do Futebol da Rádio Jameiro você acompanha campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato francês, campeonato inglês, Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra, Copa da França, Copa da Itália e muito mais. O vírus da gripe é um bichinho bem danado. Então é muito importante prevenir. Sempre colocar o lenço na frente do nariz. Toda vez que espirrar. Toda vez que for tossir. E sempre lavar. Lavar bem as mãozinhas. Não esqueça entre os dedos. Que as unhas bem limpinhas. Que o vírus vai embora, vai pra bem longe daqui. O importante é ter saúde. O importante é prevenir. É isso aí, garotada. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Tá procurando conteúdo na sua TV e não acha? Então venha para Santos IPTV Internet. Temos TV por assinatura por apenas 30 reais mensais. Com canais, filmes e séries. Mais de 15 mil conteúdos pra você. Trabalhamos também com internet ilimitada da operadora Vivo. Chegando até 5 megas de internet no seu smartphone. Por apenas 20 reais mensais. Para mais informações, chame no WhatsApp. 19 971 12 44 14. Ou 19 99806 9927. Santos IPTV. Trazendo conteúdo para a sua casa. Alô você que está no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua participação. Obrigado por estar. Ligadinho junto com a gente. Tá certo? Não se esqueça. Se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Coloca para receber todas as notificações no YouTube. Para você voltar em breve. Tá certo? E muito importante. Você deixar o seu like. Para que o YouTube reconheça que você está gostando. E recomende para novos telespectadores. Compartilhe também. Chama a vó. Chama a tia. Chama todo mundo. Tá certo? Compartilhe. Chama todo mundo para ficar ligadinho junto com a gente. E contamos com a sua inscrição e também com o seu like. Obrigado pela sua participação. Gráfica Fácil Campinas. A sua gráfica online. Trabalhamos com cartões de visitas, panfletos, banners, adesivos, artes para redes sociais e também desenvolvemos a logo da sua empresa. Conte com a gente. Telefone 19 993 73 69 42. Gráfica Fácil Campinas. A sua gráfica online. Você está ouvindo Melhor do Futebol, Rádio Jambilho. O seu artista preferido também está aqui. Alô galera, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou ligado com vocês aqui na Melhor. Alô galera, aqui é a Paula Fernandes e eu também estou sintonizada com vocês. Eu sou o Lua Santana e também estou aqui com vocês, viu? Beleza a todos vocês. Valeu. Oi gente, Simone. Simária. E nós também estamos aqui para dizer que a gente faz parte dessa família Jangadeiro, né Simária? Só porque é porque todo mundo ama, todo mundo ama, coleguinha. E aí galera, aqui é o Lucas Luque, eu também estou aqui juntinho com vocês, viu? Um beijo. Fique conitado, na maior audiência da internet, você está na melhor. Ainda não baixou o nosso aplicativo? Então corra na loja de aplicativos do seu celular, coloca Jambeiro Rádio Web FM e baixe o nosso aplicativo para ouvir toda a nossa programação, tudo o que acontece no Melhor do Futebol da Rádio Jambeiro. Voltamos já já. Você está pensando em abrir uma nova empresa? Precisa de um suporte e assessoria. A Conte Office, com sede na cidade de Guarulhos, presta serviços de consultoria nas áreas de contabilidade, escritas fiscais, recursos humanos e assessoria empresarial. O atendimento é personalizado e conta com enfoque gerencial, utilizando uma poderosa ferramenta de gestão e tecnologia da informação, sem perdas de tempo e desperdício de recursos. Ligue agora e saiba mais, 011-2422-6261 ou 2421-6682. A Conte Office está pronta para auxiliar sua empresa em seu crescimento e fortalecimento tributário e financeiro, com o objetivo de buscar a maior qualidade, agilidade, aliado ao bom assessoriamento. É o que faz a diferença da Conte Office, assessoria e contabilidade. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br Ainda não curtiu as nossas redes sociais? Corra lá, curta. Vem junto com a gente no Facebook, é arroba rádiojambeiro, com dois ou no final. No Twitter, é arroba rádiojambeiro. Você também pode seguir a gente no Instagram, rádiojambeiro, tá certo? Acompanhe a gente também pelo nosso site, rádiojambeiro.com.br Para você que está com dificuldade de fazer licenciamento, renovação de CNH, veículos sinistrados, remarcação de chassis, transferências de veículo, reciclagem CNH com pontuação, exame toxicológico para motoristas profissionais, venha para a Aliança Despachante. Venha para a Aliança Despachante. Isso mesmo, eu falei, Aliança Despachante. Vários serviços para atender você com qualidade e ainda parcelamos em 12 vezes nos cartões. Entre em contato agora mesmo, venha para a Aliança Despachante. 3266-6113 3266-6113 O Despachante Aliança fica na Avenida Pastor João Prata Vieira, número 78, no bairro Parque Vista Alegre, na região do Ouro Verde, próximo ao Santo Otônio. Não deixe a água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode pagar. Se deixar a água parada, esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado para não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz. Pós-graduação e cursos de extensão na área da saúde, educação, direito e administração. Totalmente EAD. Faça uma consulta no zap 19 9 82 12 73 89. JS Marcenaria. Qualidade e bom preço em imóveis planejados. É com a JS Marcenaria. Empresa com mais de 30 anos no mercado. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 17 9 8101 33 72. E fale com o Juarens. Atendemos também pelo WhatsApp. JS Marcenaria. Qualidade e bom preço é com a gente. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online. E está disponível para Android e iOS no site. Rádios Net.com Só aqui no Melhor do Futebol da Rádio Jameiro você acompanha Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, Campeonato Inglês, Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra, Copa da França, Copa da Itália e muito mais. O vírus da gripe é um bichinho bem danado. Então é muito importante prevenir. Sempre colocar o lenço na frente do nariz, toda vez que espirrar, toda vez que for tossir. E sempre lavar, lavar bem as mãozinhas, não esqueça entre os dedos que as unhas bem limpinhas. E o vírus vai embora, vai pra bem longe daqui. O importante é ter saúde, o importante é prevenir. É isso aí, garotada. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Está procurando conteúdo na sua TV e não acha? Então venha para a Santos IPTV Internet. Temos TV por assinatura por apenas R$ 30,00 mensais, com canais, filmes e séries. Mais de 15 mil conteúdos pra você. Trabalhamos também com internet ilimitada da operadora vivo, chegando até 5 megas de internet no seu smartphone, por apenas R$ 20,00 mensais. Para mais informações, chame no WhatsApp 19 971 12 44 14 ou 19 99806 9927. Santos IPTV, trazendo conteúdo para a sua casa. Alô você que está no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar ligadinho junto com a gente, tá certo? Não se esqueça, se inscreva, ativa o sininho das notificações, coloca pra receber todas as notificações no YouTube pra você voltar em breve, tá certo? E muito importante, você deixar o seu like para que o YouTube reconheça que você está gostando e recomende para novos telespectadores. Compartilhe também, chama a vó, chama a tia, chama todo mundo, tá certo? Compartilhe, chama todo mundo pra ficar ligadinho junto com a gente e contamos com a sua inscrição e também com o seu like. Obrigado pela sua participação. Gráfica Fácil Campinas, a sua gráfica online. Trabalhamos com cartões de visitas, panfletos, banners, adesivos, artes para redes sociais e também desenvolvemos a logo da sua empresa. Conte com a gente, telefone 19 993 73 69 42. Gráfica Fácil Campinas, a sua gráfica online. Você está ouvindo Melhor do Futebol, Rádio Jambeiro. Ainda não baixou o nosso aplicativo? Então corra na loja de aplicativos do seu celular, coloca Jambeiro Rádio Web FM e baixe o nosso aplicativo pra ouvir toda a nossa programação, tudo o que acontece no Melhor do Futebol da Rádio Jambeiro. Voltamos já já. Você está pensando em abrir uma nova empresa? Precisa de um suporte e assessoria. A Conte Office, com sede na cidade de Guarulhos, presta serviços de consultoria nas áreas de contabilidade, escritas fiscais, recursos humanos e assessoria empresarial. O atendimento é personalizado e conta com enfoque gerencial, utilizando uma poderosa ferramenta de gestão e tecnologia da informação, sem perdas de tempo e desperdício de recursos. Ligue agora e saiba mais, 011-2422-6261 ou 2421-6682. A Conte Office está pronta para auxiliar sua empresa em seu crescimento e fortalecimento tributário e financeiro, com o objetivo de buscar a maior qualidade, agilidade, aliado ao bom assessoriamento. É o que faz a diferença da Conte Office, assessoria e contabilidade. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Ainda não curtiu as nossas redes sociais? Corra lá, curta. Vem junto com a gente no Facebook, que é arroba rádiojambeiro, com dois ou no final. No Twitter é arroba rádiojambeiro. Você também pode seguir a gente no Instagram, rádiojambeiro, tá certo? Acompanhe a gente também pelo nosso site, rádiojambeiro.com.br. Para você que está com dificuldade de fazer licenciamento, renovação de CNH, veículos sinistrados, remarcação de chassis, transferências de veículo, reciclagem CNH com pontuação, exame toxicológico para motoristas profissionais, venha para a Aliança Despachante. Venha para a Aliança Despachante. Isso mesmo, eu falei, Aliança Despachante. Vários serviços para atender você com qualidade e ainda parcelamos em 12 vezes nos cartões. Entre em contato agora mesmo, venha para a Aliança Despachante. 3266-6113, 3266-6113. O Despachante Aliança fica na Avenida Pastor João Prata Vieira, número 78, no bairro Parque Vista Alegre, na região do Ouro Verde, próximo ao Santo Otônio. Não deixe água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito, a dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode patar. Se deixar água parada, esperando um mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado para não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz. Pós-graduação e cursos de extensão na área da saúde, educação, direito e administração. Totalmente EAD. Faça uma consulta no Zap. 19 9 82 12 73 89. JS Marcenaria. Qualidade e bom preço em móveis planejados. É com a JS Marcenaria. Empresa com mais de 30 anos no mercado. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 17 9 81 01 33 72. E fale com o Juarez. Atendemos também pelo WhatsApp. JS Marcenaria. Qualidade e bom preço é com a gente. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Só aqui no Melhor do Futebol da Rádio Jambeiro você acompanha Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, Campeonato Inglês, Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra, Copa da França, Copa da Itália e muito mais. O vírus da gripe é um bichinho bem danado. Então é muito importante prevenir. Sempre colocar o lenço na frente do nariz. Toda vez que espirrar, toda vez que for tossir. E sempre lavar, lavar bem as mãozinhas. Não esqueça entre os dedos e as unhas bem limpinhas. Que o vírus vai embora, vai pra bem longe daqui. O importante é ter saúde. O importante é prevenir. É isso aí, garotada. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Tá procurando conteúdo na sua TV e não acha? Então venha para Santos IPTV Internet. Temos TV por assinatura por apenas 30 reais mensais. Com canais, filmes e séries. Mais de 15 mil conteúdos pra você. Trabalhamos também com internet ilimitada da operadora Vivo. Chegando até 5 megas de internet no seu smartphone. Por apenas 20 reais mensais. Para mais informações, chame no WhatsApp. 19 971 12 44 14. Ou 19 99806 9927. Santos IPTV. Trazendo conteúdo para a sua casa. Alô você que está no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua participação. Obrigado por estar. Ligadinho junto com a gente. Tá certo? Não se esqueça. Se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Coloca para receber todas as notificações no YouTube. Para você voltar em breve. Tá certo? E muito importante. Você deixar o seu like. Para que o YouTube reconheça que você está gostando. E recomende para novos telespectadores. Compartilhe também. Chama a vó. Chama a tia. Chama todo mundo. Tá certo? Compartilhe. Chama todo mundo para ficar ligadinho junto com a gente. E contamos com a sua inscrição e também com o seu like. Obrigado pela sua participação. Gráfica Fácil Campinas. A sua gráfica online. Trabalhamos com cartões de visitas, panfletos, banners, adesivos, artes para redes sociais e também desenvolvemos a logo da sua empresa. Conte com a gente. Telefone 19 9 93 73 69 42. Gráfica Fácil Campinas. A sua gráfica online. Você está ouvindo o Melhor do Futebol Rádio Jambeiro. Ainda não baixou o nosso aplicativo? Então corra na loja de aplicativos do seu celular. Coloca Jambeiro Rádio Web FM e baixe o nosso aplicativo para ouvir toda a nossa programação, tudo o que acontece no Melhor do Futebol da Rádio Jambeiro. Voltamos já já. Você está pensando em abrir uma nova empresa? Precisa de um suporte e assessoria. A Conte Office, com sede na cidade de Guarulhos, presta serviços de consultoria nas áreas de contabilidade, escritas fiscais, recursos humanos e assessoria empresarial. O atendimento é personalizado e conta com enfoque gerencial, utilizando uma poderosa ferramenta de gestão e tecnologia da informação, sem perdas de tempo e desperdício de recursos. Ligue agora e saiba mais, 011-2422-6261 ou 2421-6682. A Conte Office está pronta para auxiliar sua empresa em seu crescimento e fortalecimento tributário e financeiro, com o objetivo de buscar a maior qualidade, agilidade, aliado ao bom assessoriamento. É o que faz a diferença da Conte Office, assessoria e contabilidade. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já. Ainda não curtiu as nossas redes sociais? Corra lá, curta. Vem junto com a gente no Facebook, é arroba rádiojambeiro, com dois ou no final. No Twitter, é arroba rádiojambeiro. Você também pode seguir a gente no Instagram, rádiojambeiro, tá certo? Acompanhe a gente também pelo nosso site, rádiojambeiro.com.br. Para você que está com dificuldade de fazer licenciamento, renovação de CNH, veículos sinistrados, remarcação de chassis, transferências de veículo, reciclagem CNH com pontuação, exame toxicológico para motoristas profissionais, venha para a Aliança Despachante. Venha para a Aliança Despachante. Isso mesmo, eu falei, Aliança Despachante. Vários serviços para atender você com qualidade e ainda parcelamos em 12 vezes nos cartões. Entre em contato agora mesmo, venha para a Aliança Despachante. 3266-6113 3266-6113 O Despachante Aliança fica na Avenida Pastor João Prata Vieira, número 78, no bairro Parque Vista Alegre, na região do Ouro Verde, próximo ao Santo Otônio. Não deixe a água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado para não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz. Pós-graduação e cursos de extensão na área da saúde, educação, direito e administração. Totalmente EAD. Faça uma consulta no Zap. Diz em nove nove oitenta e dois doze setenta e três oitenta e nove. JS Marcenaria. Qualidade e bom preço em móveis planejados. É com a JS Marcenaria. Empresa com mais de trinta anos no mercado. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone dezessete nove oitenta e um zero um trinta e três setenta e dois. E fale com o Juarez. Atendemos também pelo WhatsApp. JS Marcenaria. Qualidade e bom preço é com a gente. Gráfica Fácil Campinas. A sua gráfica online. Trabalhamos com cartões... O show de bola começa agora. Brasil! Jornada Esportiva Janteiro Rádio Web. A partir de agora, você fica com a melhor transmissão do futebol. Jornada Esportiva Janteiro Rádio Web. Com a melhor equipe esportiva. Brasil! Jornada Esportiva Janteiro Rádio Web. Jornada Esportiva Janteiro Rádio Web. Brasil! Jornada Esportiva Janteiro Rádio Web. Brasil! Jornada Esportiva Janteiro Rádio Web. Brasil! Jornada Esportiva Janteiro Rádio Web. Jornada Esportiva Janteiro Rádio Web. Jornada Esportiva Janteiro Rádio Web. Muito bem, para você que vai curtindo junto com a gente aqui na missão do futebol nesta manhã de sábado, Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, é isso aí. Primeira Liga para você curtir. Mais uma grande transmissão ao vivo aqui pela nossa Rádio Jumbeiro. A rádio que é minha, sua. é de todos nós que curte os campeonatos internacionais, tá certo? A galera vai curtindo junto com a gente, ficando ligada em tudo o que acontece aqui nas nossas transmissões. Peço a todos vocês que já se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem a live para que possamos alcançar o máximo que podemos. O jogo vai começar às 9h30 e você vai acompanhar junto com a gente aqui na Emoção do Futebol das Onas da Rádio Jameiro. As equipes já estão escaladas. A equipe do Leeds vem escalada com o Meslier 1, Diego Louriente, Vexa 14. Vou pegar rapidinho aqui. Louriente 14. Vamos lá. Louriente Vexa 14. 2. Luke Aulink. 21. Studic. 22. Harrison. 15. Dallas. 23. Kelvin Phillips. 10. Egjan Alyoski. 18. 18. Rafinha. 11. Taylor Robert. 9. Patrick Benford. Esses são os 11 destinados para enfrentar a equipe do Chelsea. Já o Chelsea vem escalado com o Medi 16. Christian 100. 4. 28. Aspiliqueta. 2. Rudiger. Criswell. 21. Cantê 7. Pulisic. 10. 22. Ziyech. 5. Jorginho. 29. Harvard. 19. Moult. Esses são os 11 escalados para enfrentar a equipe do Leeds. Está certo? Mano, quem é você? Meio dia tem para você aí. As 12 horas aí tem para você. Real Madrid. Jogando em casa hoje a equipe do Real Madrid. Real Madrid e Elxis. Você vai curtir aqui junto com a gente. Está certo? Vamos lá. O Kepa. São os reservas. Kepa 1. James 24. Palmieri 33. Zouma 15. Alonso 3. Kovacic 17. Giroud 18. Tino Werner 11. Utsodoy. Camisa número 20. Esses são os reservas do Chelsea. Já os reservas da equipe do Leeds. É o Kiko Cacilhas. 13. Berardi 28. Robin Coach 5. Jamie. 46. Elder Costa 17. Ian Carlos Poveda 7. 47. 47. Jax. Jinx. 43. Matheus. 20. Rodrigo. Esses são os reservas da equipe do Leeds United. A você que curte junto com a gente. Compartilhe aqui a emoção do futebol nas ondas da Rádio Jabeira. Aquele abraço. Obrigado a cada um de vocês que vai curtindo aqui junto com a gente a nossa transmissão. Jogo preste a começar. Já já a bola vai rolar e você vai curtir aqui a emoção do futebol nas ondas da Rádio Jabeira. Está certo? Rádio Jabeira. As equipes estão vindo para campo. Já já você vai curtir essa grande emoção. Essa grande transmissão ao vivo aqui do melhor do futebol Rádio Jabeira. Lembrando para você poder já ir se inscrevendo no canal. Ativando o sino das notificações. E curtindo a nossa transmissão aí. Está certo? Hoje o jogo é no estádio Elandro Rode. Esse é o estádio da equipe do Leeds United. Que suporta 39.460 pessoas. Vamos aqui ver quem apita o jogo hoje. O árbitro é o Priant. O assistente número um é o Beck. Dois é o Holmes. E o quarto árbitro é o Taylor. Esses são os destinados para o jogo de hoje. A você que vai curtindo junto com a gente aqui a emoção do futebol nas ondas da Rádio Jabeira. Aquele abraço. Obrigado pela participação. Obrigado por estar ligadinho junto com a gente. Participando, curtindo, compartilhando a emoção do futebol nas ondas da Rádio Jabeira. A galera vai deixando o seu like. Vai participando. Você também pode deixar o seu palpite aí na aba de bate-papo. Para sabermos o seu palpite. Você pode interagir com a gente. E você pode deixar o seu palpite. E interagir com a gente aqui na nossa transmissão. Porque aqui você tem vez e voz. Está certo? Não perca tempo. Já interaja com a gente aí. E fica ligado em tudo o que acontece aqui no Melhor do Futebol Rádio Jabeira. Fazer tudo pronto. Já já a bola vai rolar. E você vai acompanhar hoje esse grande jogo entre Leeds e Chelsea. Chelsea e Leeds. Hoje a gente voltando a trazer para vocês novamente a Premier League. Esse grande campeonato. Uma curiosidade que as duas equipes vêm jogando no mesmo esquema. Tudo no 4-5-1. Tanto o Chelsea quanto a equipe do Leeds United. Vamos pegar rapidinho aqui. Vamos pegar rapidinho aqui. Algumas coisas aqui. A equipe da casa atualmente é na 11ª colocação com 35 pontos conquistados. A equipe do Leeds. Depois de 11 vitórias e 2 empates e 14 derrotas. Na penúltima partida perdeu em casa para o Aston Villa por 1x0. Na última partida perdeu fora para o West Ham United por 2x0 pelo campeonato. E o Leeds conquistou o 13º ponto em 30 possíveis depois de 4 vitórias. Um empate e 5 derrotas nos últimos 10 anos que disputou em seu estádio. A galera que apostou também deve estar ligada nessas estatísticas. Curtindo aqui junto com a gente a emoção do futebol na zona da Rádio Jameiro. Ficando ligado em tudo que acontece na nossa transmissão. As equipes agora vêm para campo. Estão tudo ali. Tudo ali no campo perfilado. Já já a bola vai rolar. Você vai acompanhar junto com a gente aqui na transmissão no YouTube. Agradecer a galera também que está junto com a gente lá no nosso site rádiojambeiro.com.br Curtindo aqui a emoção do futebol nas ondas da Rádio Jameiro. Deixa eu só atualizar rapidinho aqui. Para que possamos... Interagir com a galera rapidinho aqui, né? É você que vai curtindo aqui a emoção do futebol. E ficando ligado em tudo que acontece. O melhor do futebol na Rádio Jameiro. Está certo? Muito bem. Conectado lá na nossa rádio. Rádiojambeiro.com.br Você pode ouvir a gente também através do nosso site, né? Também do nosso blogspot. Você que está no nosso blog aí, você pode clicar acima aí e nos ouvir também. Aí no nosso blogspot e ficar ligado na nossa transmissão aqui no YouTube. As duas equipes já entrando para dentro de campo agora já. Tudo pronto por ali. O árbitro vai sortear. E a bola vai rolar já já para você poder acompanhar junto com a gente aqui na emoção do futebol nas ondas da Rádio Jameiro. Vou fazer um repeteco da escalação rapidinho para você. Você que chegou agora. A equipe do Leeds vem com o Messier 1, 14, Loriente. 2, Ayling. 21, Studic. 22, Harrison. 15, Dallas. 23, Philips. 10, Alyoski. 18, Rafinha. 11, Roberts. 9, Bamford. Esses são os escalados para enfrentar a equipe do Chelsea. Já o Chelsea vem escalado com Medi, 16, é o goleiro. Christian, 4, Aspericueta, 28, Rudiger, 2, Fiswell, 21, Kantê, 7, Pulisic, 10, 22, Eziek. 5, Jorginho. 29, Havert. 19, Molti. Esses são os escalados para enfrentar a equipe do Leeds nessa manhã de sábado manhã, onde você vai curtir esse grande jogão de bola. Você vai conferir aqui junto com a gente. Só aqui na Melhor do Futebol da Rádio Jambeiro você encontra campeonato inglês, campeonato francês, campeonato espanhol e muito mais. Lembrando para você que a meio-dia tem para você Real Madrid e Elxis. Elxis e Real Madrid pelo campeonato espanhol. Você vai acompanhar junto com a gente também. A live já está programada por aqui. E você pode ir lá e já deixar o seu like e curtir a emoção do futebol da zona da Rádio Jambeiro. Vem junto com a gente, galera. Vem para mais uma grande transmissão ao vivo e simultâneo aqui na Melhor do Futebol da Rádio Jambeiro. Já, já a bola vai rolar. A bola vai rolar e você vai segurar a emoção, você vai segurar na sua poltrona. Vamos balançar o seu celular, balançar o seu computador. Vamos estremecer as extremidades por aqui. Você vai curtir a emoção do futebol da zona da Rádio Jambeiro. Aquele abraço a toda a galera que está curtindo junto com a gente aí no nosso site, também no nosso blog, aqui no nosso YouTube, tá certo? Aquele abraço a toda a galera. Pode ir participando, pode mandar seu alôzinho, seu recadinho, interagir junto com a gente aqui na emoção do futebol da zona da Rádio Jambeiro. Tá certo? Então não perca tempo, já vai se inscrevendo já no canal. Você que ainda não é inscrito, já se inscreva no canal. Deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sino das notificações, tá certo? Você se inscreveu, beleza. Já vai lá, ativa o sino das notificações, deixa o like e compartilhe para todo mundo ficar ligado junto com a gente aqui no Melhor do Futebol, Rádio Jambeiro. Tá certo? Vamos aguardar para ver aqui o que vai rolar por aqui. A bola já vai rolar, já já. A bola vai rolar, já já. Você vai acompanhar junto com a gente aqui na emoção do futebol da Rádio Jambeiro. Toda a expectativa por ali. Já mudou o som do ambiente. Agora apita o árbitro, a bola rola pelo centro do campo, saída de bola ali para a equipe do Líderes. Já trabalha pelo centro da FEC, vem com a bola dominada. Vai girando a bola, buscando a aproximação do seu companheiro melhor colocado. Deu um chute para cima, a sombra de bola vai ficando pelo centro da FEC por ali. A você que vai acompanhar junto com a gente, curtindo a emoção do futebol da Rádio Jambeiro. Aquele abraço. Vem por ali com a bola dominada. Tenta fazer a jogada um pouco mais à frente. A bola é solta mais atrás por ali. Vem a equipe do Líderes. Tenta fazer a jogada. Recupera por ali. Mendi. Mendi domina. Nosso campinho começou. Vai começar um pouco mais atrasado por aqui. Mas você vai acompanhar junto com a gente aqui na emoção do futebol da Rádio Jambeiro. Só recarregar aqui o nosso campinho. Vem girando o Líderes. United pelo setor defensivo ali com a bola dominada. Faz o lançamento para dentro da área. Afasta de qualquer maneira. Quem domina por aqui é multi. Chega a zaga por ali. Tenta fazer o corte. Acabou fazendo a falta em cima do multi. O árbitro em cima do lance. Acabou pegando irregularidade. Marcou. Falta que favorece a equipe do Chelsea para fazer a cobrança ali pelo setor defensivo. Para sair jogando. Você que vai curtindo aqui junto com a gente a emoção do futebol. Na zona da Rádio Jambeiro. Olha aquele abraço. É falta que favorece a equipe do Chelsea para fazer a cobrança pelo setor defensivo por ali. Vai sair jogando. Sai jogando pelo setor defensivo a equipe do Chelsea. O Líderes já chegou pela primeira vez. Acabou fazendo a falta ali para cima do multi. O multi bem demais na partida. Já começou muito bem o multi. Você vai curtindo aqui junto com a gente no Melhor do Futebol Rádio Jambeiro. A emoção do futebol nas ondas da internet. Vem junto com a gente galera. Vem tocando bola lá atrás. Trabalha para Mendy. Abre a bola aqui pelo lado esquerdo do campo que domina. É o seu companheiro melhor colocado. Ele quer Rüdiger. Rola mais à frente. Solta. Aqui para Criswell. Deu passe mais à frente. Gira agora. Busca seu companheiro melhor colocado porque é mais à frente. Ele quer Ziyech. Tentou fazer o domínio por ali. Chega a marcação para cima dele. Recupera a posse de bola novamente ali. A equipe do Líderes. Tem jogador sentindo. Tem jogador da equipe do Líderes que está sentindo ali. Parece seu cabezão número 23. É o Philips. Está sentindo o Philips ali pelo centro do campo. Sai jogando novamente. Vem de ver. Briga. Chega a marcação para cima dele. Faz a falta o árbitro para a marca. O jogo começa pegado. O jogo começa firme. Você vai acompanhando o jogo. Quer de curtindo aqui a emoção do futebol na zona da Rádio Jabeira. Que ele abraça toda a galera que vai curtindo junto com a gente aqui no Melhor do Futebol Rádio Jabeira. 20 likes já batido aqui na transmissão rumo a uns 50 likes. Vamos para 50 pessoas na live. Vai compartilhando a live. Curtindo a emoção do futebol. Vem por aqui Moulti novamente. Tenta fazer o toque. Ganha arremesso lateral. Na verdade era o Havats aqui por aqui. Vai lá Moulti para fazer a cobrança do arremesso lateral. Deixou ali para o seu companheiro. Ele que é Criswell. Vai lá Criswell para fazer a cobrança pelo lado esquerdo do campo. Vai fazer o toque por ali. Se apresenta por ali para receber a posse de bola. Ele não solta. Dá uma segurada. Agora sim. Faz o lançamento para Havats dentro da área. Prende a bola Havats. Tenta fazer o cruzamento. Chega a zaga. Faz o corte. Recupera novamente por aqui. O Chelsea. Traz. Ele recebe. Agora Criswell com a bola dominada. Rola mais atrás para Moulti. Vai fazer o lançamento por ali. Chega a zaga. Corta novamente. Vem saindo jogando ali a equipe do Leeds United. Por aqui já domina a bola. Tenta fazer a jogada. Buscando ali seu companheiro menor colocado. Ele que veste a camisa. Número 2 é o Luke. Tentava fazer a jogada. Chegou a vacação para cima dele. Fez a interceptação. Na verdade era o Rafinha por ali. Rafinha acabou chegando por ali. E acabou interceptando. Interceptada. A bola sai em linha lateral. Lateral que favorece o Leeds United para fazer a cobrança. Abraçar toda a galera que está curtindo junto com a gente. Alô Felipe Thiago ligado com a gente na transmissão. Também Ariane Balheiros. O Herbert Pereira. Também está ligadinho junto com a gente aqui na emoção do futebol da Rádio Jameiro. Já domina a paz do lançamento. Buscava a aproximação. A bola bate em cima do marcador ali. Ele quer o Moulti. A bola sai em linha lateral. Lateral para a equipe do Leeds United fazer a cobrança. Pelo lado direito do campo. Vai sair jogando. O Rafinha está sendo marcado de perto. Recebe por ali. Rafinha ainda com a bola dominada. Aí vai girando a bola. Vai buscando a aproximação do seu companheiro melhor colocado. Faz o lançamento. Lá para cima. Busca ali. Tentar apreensivamente ali a equipe do Leeds United. Chega a Rüdiger. Corta de qualquer maneira. Joga lá na frente. Sobra de bola com o Moulti. Domina. Jordinho. Tenta o passe ali pelo centro do campo. Recuperou a equipe do Leeds. Vem trabalhando a bola. Vai girando agora. Buscando o seu companheiro. Ele que é Stuart. Stuart domina. Abre pelo lado esquerdo do campo. Colocou velocidade. Mal demais. Recupera para ali mais uma vez. Cantê. Domina. Cantê pelo lado direito do campo. Prende a bola. Rola mais atrás. Ali busca seu companheiro melhor colocado pelo centro do campo. Abriu para Jorginho. Jorginho. Abre lá pelo lado direito do campo. Vem com a bola dominada. Ele que é as piriqueta. Gira para a Christensen. Agora sim domina a bola. Vai girando a bola por ali para Pulisic. Pulisic domina a bola. Rola mais atrás. Vai tirando a bola ali pelo setor defensivo. Trabalhando para a Christensen. Gira a bola para a Rudiger. Aqui pelo lado esquerdo do campo. Frente a bola. Rudiger. Domina. Soltou para Moulti. Moulti a perna esquerda nela. Vai para cima da marcação. Soltando agora para a Criswell. Botou Moulti novamente na corrida. Chega a zaga. Corta. Joga para a linha lateral. Lateral que favorece aqui a equipe do Chelsea para fazer a cobrança. Aquele abraço a toda a galera que vai curtindo junto com a gente. A emoção do futebol. Rádio Ameiro. Ítalo Salles ligadinho junto com a gente aqui na transmissão. O Thiago. O Felipe e o Thiago também estão ligadinho. Vem para ali a posse de bola. Rola mais atrás. Chega a marcação para cima dele. Faz a interceptação. Joga para a linha lateral. É mais um lateral a favor da equipe do Chelsea aqui pelo lado esquerdo. Aqui tem o treinador Thomas Tuchel. Você vai acompanhando junto com a gente curtindo aqui a emoção do futebol. Aquele abraço ao Raios da bola. Aquele abraço. A galera ligadinho junto com a gente curtindo a emoção do futebol. Acompanhando a gente lá de Maceió, Alagoas. Aquele abraço. O Luciano Passos e a Josefa Melo. Ligadinho junto com a gente. Aquele abraço para a galera que vai curtindo junto com a gente. A emoção do futebol nas ondas da Rádio Ameiro. Rádio Ameiro. Vem o lançamento da equipe do Chelsea lá pelo lado diretor da Campoteta. Fazer a jogada. Caiu dentro da área. O jogador. O árbitro acaba mandando o jogo seguir. Segue o jogo. Segue o jogo por aqui. 28 likes já batido. Rumo aos 50 likes. Vem com a bola dominada por aqui novamente. A equipe do Leeds United. Trabalha pelo centro do campo que domina por ali. Estudic. Deu passe. Retoma um pouquinho mais atrás para Luke. Luke tenta o passe por ali. Recuperou. Volve ali para Mouti. Mouti domina a bola. Vem no contra-ataque. Abriu lá pelo lado direito do campo que domina. Ziyech. Ziyech com a camisa número 22. Solta para Pulisic. Pulisic domina. Na boca da grande área. Pode vir o cruzamento. Rasteiro para Mouti. Dentro da área. Desviou. Cai. E o goleiro faz a defesa. Defendeu o goleiro por ali. Já chegou o Chelsea. Já mostrou as garras por ali. Alô. Milena Matos. Ligado com a gente. Aqui na nossa transmissão. A galera vai curtindo. A emoção do futebol. Na zona da Rádio. Vamos para 50 pessoas. E vem por aqui a equipe do Leeds United. Na cara do gol. Tocou o rolo. Olha o gol. Gol. Do Leeds United. Mas não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Ali o gol da equipe do Leeds United. Pegou a irregularidade. Estava à frente o jogador da equipe do Leeds. E foi um contra-ataque rápido. Saiu na cara do gol por aqui. Quase. Pegou até a gente de surpresa. Olha para você que vai curtindo junto com a gente. Alô. Denis Souza. Ligado junto com a gente aqui na transmissão. Aquele abraço. Vem ali. Capaz de bola. Desvia de cabeça. Multi. Quem domina aqui pelo centro do campo. Segura. Prende a bola. Vem Multi no contra-ataque. Vem Criswell. Passando pelo lado esquerdo do campo. Multi carrega para dentro. Tenta o toque por ali. Pera para o Ziyech. Chega. Zaca. Corta. Joga para a linha lateral. É lateral pelo lado esquerdo do campo para a equipe do Chelsea fazer a cobrança. O Chelsea está mostrando o seu favoritismo. Está indo para cima. Está buscando o resultado. Vai lá Criswell para fazer a cobrança. Vai lá Criswell para fazer a cobrança pelo lado esquerdo do campo. A galera vai curtindo a emoção do futebol aqui na zona da Rádio Jumbeiro. 28 likes já batido. Vem para ali Multi. Tenta fazer a jogada. Quem recebe por aqui é Ziyech. Abriu para Criswell novamente. Ziyech rola mais atrás. Por aqui para Jorginho. Jorginho domina. Kanté de primeira. Rola. Para ali. Rolada a bola pelo centro do campo. Abriu para Aspericueta. Não consegue. Domina a bola. Sobra lá pelo lado direito do campo. Vem por aqui novamente a posse de bola. Trabalhando a equipe do Chelsea. Chelsea já domina. Dá volta para Aspericueta. Rolou para Kanté. Kanté domina pelo lado direito do campo. Vai para cima da marcação. Rolou a bola. Agora para Ziyech. Ziyech domina a bola. Faz a impressão de jogada aqui para Rüdiger. Quem domina pelo lado esquerdo do campo. Passa da linha do meio de campo. Vem Rüdiger com ela dominada. Vai para cima da marcação. Uma inferna de bola ali para Criswell nas costas das águas. Mal demais a bola. Você perde linha de fundo. É tiro de meta que favorece o Leeds United para fazer a cobrança para você que vai curtindo aqui. A emoção do futebol nas ondas da Rádio Jambeiro. Oito minutos já passados do primeiro tempo. Agora enquanto zero para o Leeds United. Zero também para o Chelsea. Gráfica fácil Campinas. Panfleto Bones. Artes e muito mais. Telefone 19-993-73-6942. Rádio Jambeiro. Lateral vai lá. Ailing para fazer a cobrança para o Leeds United aqui pelo lado direito do campo. Vai sair jogando. A galera vai curtindo com a gente a emoção do futebol. Não se esqueça já. Se inscreva no canal. Ativa o sino das notificações. Deixa o like. E compartilha a live. Vamos para 50 pessoas na live. Vem o lançamento para Ziyech. Pelo lado direito do campo. Segura. Prende a bola. Ziyech. Dois marcador para cima dele. E ainda fica com ela. Dominou. Trouxe para a perna esquerda. Ziyech. Tenta fazer o chute. É travado na hora. Kanté quem domina. Rola para Moulti. Moulti dominou. Pelo lado esquerdo do campo. Assultou para Criswell. No pico da grande área. Quem sabe agora. Rolou a bola mais para trás. Ali para Moulti. Novamente. Agora vem Kanté. Kanté domina. Gira a bola. Vai girando a bola. O Chelsea. Abriu para Ziyech. Ziyech. Perna esquerda. Rola para Kanté. Kanté. Tontou ali na frente. Buscando o Rabat. Olha o chute. A bola bate na trave. Volta nos braços do goleirão. Quase. Quase. Ia surpreendendo a equipe do Chelsea. Quase. Quase. O Rabat poderia fazer o seu golzinho por ali. E vou te contar uma coisa. E acabou dando sorte o goleirão. Acabou dando sorte. A galera vai curtindo junto com a gente. Vem por aqui Criswell. Tem moina. Rola mais atrás. Busca agora. Ele que acorde. Abre para Kanté. Pelo centro do campo. Já deu passe para Moulti. Moulti. Devolve. Para Rabat. Agora Moulti novamente. Botou velocidade. Abriu pelo lado direito do campo. Aspilicueta. Quem domina pelo lado direito do campo. Rolou mais atrás. Para Moulti. Moulti domina. Pode vir no chute. Enferno de bola para Rabat. Dentro da área. Segura. Prende a bola. Vem Rabat. Rola para trás. Prende a bola para quem chega batendo. A sobra de bola vai ficando para a equipe do Leeds United. Sai jogando ali no contra-ataque. Vem o Leeds. Sai jogando. Agora quem domina para ali é a Philips. Domina o Philips. Deu passe aqui pelo centro do campo. Vem trabalhando a bola para Harrison. Abriu pelo lado direito. Com a posse de bola dominada. Ele que veste a camisa no verso 18 é o Rafinha. Rafinha perto do bico da grande área. Balançou. Passou do primeiro. Passou do segundo. Levou na linha de fundo. Vem o cruzamento para dentro da área. Afasta a zaca com o Kanté. Recupera a posse de bola. Abriu lá da frente. Agora vem o Leeds novamente por aqui. Quem domina é o Philips. Philips dominou. Deu passe. Recupera a posse de bola. Devolve para o Philips novamente. Philips já domina de letra. Rola mais atrás a bola. Vem com ela dominada a equipe do Leeds United. Vai trocando o passe. O Leeds United no campo de defesa. Abre agora para o seu companheiro. O melhor colocado. Ele que é Diego Lorient. Abriu mais a frente. O passe é feito para Arlin. Ele devolve novamente para Lorient. Pelo setor da UFC. Vai tocando bola o Leeds United. Por aqui pode abrir pelo lado direito do campo. Quem domina é Arlin. Arlin faz o lançamento de qualquer maneira. Faz o lançamento buscando o seu companheiro. Ele que é Benford. Tenta o domínio por ali. Acabou pegando irregularidade no lance. Impedimento marcado do Benford. Aquele abraço ao Ramon Nunes. Aquele abraço. Ligado junto com a gente de Belo Horizonte. Também o Dan Prince. Ligadinho aqui na nossa transmissão. Torcendo para o Chelsea. O Denis Souza também. Toda a galera ligadinho junto com a gente. Italo Salles. Toda a galera participando aqui no Menado do Futebol. Rádio Abreu. Trinta likes já batido. Vamos para cinquenta. Vamos aos cinquenta likes aqui na transmissão. Vem o lançamento. Fossa ali. Acaba caindo o jogador da equipe do Chelsea. Ele que é o Ravett. O árbitro cai na dele. Marca a falta. Falta que favorece o Chelsea para fazer a cobrança pelo lado direito do campo. E o Arling não gostou. O que é a chegada em cima do Ravett. Ela acabou caindo. E você vai curtindo junto com a gente aqui. A emoção do futebol da Premier League. Campeonato inglês aqui na nossa transmissão. Aquele abraço da galera que vai curtindo junto com a gente. Já vai sair jogando por ali a equipe do Chelsea. Está com a falta a ser cobrada. Vai fazer o lançamento. Quem está com ela é Ravett. A partir de dar o passe para Kanté. Kanté domina. Devolve para Ravett. Novamente abriu lá pelo lado esquerdo do campo. Vem com a bola dominada. Tentou fazer o corte por ali. Chega a marcação para cima dele. Faz a interceptação. Bola sai em linha lateral. Lateral que favorece o Litz para fazer a cobrança pelo lado esquerdo do campo. Para você que vai curtindo aqui a emoção do futebol. Nas ondas da Rádio Jabeira. Aquele abraço. Vem junto com a gente. Vem curtindo a emoção do futebol. Deixando o seu like. E participando junto com a gente aqui no Melhor do Futebol Rádio Jabeira. Porque aqui você tem vez em voz na nossa transmissão. Está certo? Vem junto com a gente galera. Jabeiro Rádio Web. Futebol e alegria nas ondas da internet. Lateral que favorece agora a equipe do Litz. Lá pelo lado esquerdo do campo para fazer a cobrança. Para você que vai curtindo junto com a gente. É o lateral que favorece o Litz para fazer a cobrança pelo lado esquerdo do campo. Para sair jogando. E você vai curtindo. Vai se inscrevendo no canal. Ativando o sino das notificações. Deixando o like. E compartilhando. Vamos para 50 pessoas na live. Aquele abraço. Mais uma vez a repetição do lance. Que bateu na trave. E voltou nos braços do goleirão Messilier. Quase quase ia tomando o golzinho Messilier. É você que vai curtindo aqui junto com a gente. Faz o toque mais à frente. Que domina para ali. Ravet. Dominou Ravet. Rola mais atrás a bola. É dominada pelo setor defesa. E o que segura ela é. Rudiger. Abriu aqui pelo lado esquerdo do campo. Vai Criswell. Domina a perna esquerda. Vai para cima da marcação. Chega o marcador para cima dele. Segura. Prende. Sassarica. Vai tocando para Kanté. Abriu agora buscando Ravet. Ravet domina. Cabeça número 29. 29 nas costas. Segura Ravet. Enfiou a bola pelo lado direito do campo. Vem no contra-ataque. A equipe do Chelsea. A batida cruzada. Defendeu o goleiro. Sobra de bola por ali. Recupera Sass jogando o Leeds. Enfiado de bola mais à frente. Buscava Bamford. Ele acabou não conseguindo fazer o domínio. Chegou a marcação por ali. Jogou para a linha lateral. Lateral para o Leeds United. Fazer a cobrança para você que vai curtindo junto com a gente. Aqui a emoção do futebol. Rádio Jambiro. Mais uma vez chegou a equipe do Chelsea. E quase, quase balançava a rede, hein? É quase, quase balançava a rede. Equipe do Chelsea. Você vai curtindo junto com a gente a emoção do futebol. Rádio Jambiro. Lembrando que meio dia tem para você Real Madrid e Elstis. Aqui na nossa transmissão. Live já programada. Já está por aí no nosso canal. Então já corre lá. Deixa o seu like também. Ajude cada vez mais na divulgação das nossas transmissões. Vem por aqui o lançamento. Desvia de cabeça. Recupera posse de posse lá pelo setor defensivo. Porque domina é Christian sempre. Domina pelo setor defensivo. Vai virando bola. Entregou errado o Christian. O toque é feito. Em profundidade domina. Vem a equipe do Lidius com a bola dominada. Abriu pelo lado esquerdo do campo. Rola para trás. Quem chega batendo. Ele já domina. No bico da grande área. O chute é batida. Defendeu o Mendy. Chelsea deu mole agora. O Lidius United não quis saber. A batida foi feita quase, quase. Cobriu o goleirão Mendy para ali. Vem Rádio com a bola dominada. Rola mais atrás. Ali para a Christiansen. Abriu pelo lado direito do campo. Jorginho pede pelo centro. Ele solta para a Christiansen. Novamente. A bola é trabalhada lá pelo lado direito. Vai girando bola para a Spilicuita. Recomeça tudo lá atrás. Gira para a Mendy. Agora a Rüdiger. Domina aqui pelo lado esquerdo do campo. Vem Rüdiger com a bola dominada. Solta agora para a Criswell. De primeira já deu toque. Mais à frente. Mais. Mal demais. Recupera por aqui a equipe do Lidius United. Vem trabalhando para a Arling. Arling tentou o lançamento. Mal demais por aqui. Recuperou o Criswell. Pelo lado esquerdo do campo. Faz o lançamento lá para a frente. Mal demais de novo. A bola vai sobrando lá para o seu companheiro. Que é Dallas. Para a equipe do Lidius United. Do Tockepid para a Bamford. Mal demais. Recupera por aqui. Albert. Albert dominou. Rolou mais atrás ali para Jorginho. Chega a marcação para cima dele. Chega forte demais. Acabou sofrendo a tombada para ali. Jorginho. Mas jogo que segue. Agora parou o árbitro. Marcou irregularidade ali no lance. Marcou a falta em cima do jogador da equipe. Do Chelsea. Para você que vai acompanhando junto com a gente. Curtindo a emoção do futebol na zona da Rádio Ambeiro. Ficando ligado em tudo o que acontece aqui na nossa transmissão. Está certo? 16 minutos já passado desse primeiro tempo. Zero para o Lidius United. Zero também para o Chelsea. Santos IPTV Internet. Sua TV com todos os canais, filmes e séries por apenas 30 reais mensais. E também seu smartphone pode ter sua internet ilimitada da Vivo. Por apenas 20 reais mensais. Telefone 19 981 12 4414. Jambeiro Rádio Web. Uma goleada de transmissão. Vem junto com a gente galera. Vem junto com a gente para o melhor do futebol na Jambeiro. Já teve duas bolas na trave. Bola na trave para a equipe do Chelsea. Bola na trave também para a equipe do Lidius United. Surpreendendo os goleiros. É rapaz, o jogo está eletrizante. Vem ali com a posse de bola para a equipe do Lidius. Faz o lançamento. Profundidade por aqui. Buscava Benford. Não consegue fazer o domínio. A bola sai em linha lateral. Lateral para o Chelsea. Fazer a cobrança pelo lado esquerdo do campo. 37 likes já batido. Rumo aos 50. Aquele abraço a toda a galera que vai curtindo aqui junto com a gente. A emoção do futebol na zona da Rádio Ambeiro. Vai sair jogando ali pela lateral esquerda. Pizwell. Galera vai curtindo junto com a gente. Participando também. Aquele abraço ao Elemar Siqueira. Ligado com a gente. Aqui na nossa transmissão. Felipe Thiago. Ramon Nunes. Toda a galera participando aqui na nossa transmissão. Deixando o like e compartilhando a live. Também o Dan Prince. Aquele abraço. Tem jogador caído da equipe do Lidius ali no chão. Vamos ver o que aconteceu. Bateu no choque. O braço do Herbert bateu na boca do Arling ali. Acabou fazendo ali a falta. E o árbitro acabou assinalando falta para a equipe do Lidius United. Criou o setor defensivo. Foi meio sem querer. Mas acabou batendo. Não. Ele deu lateral. Lateral para a equipe do Lidius. De toda forma a bola fica com a equipe do Lidius. Abraçar também o Ivailton. Que está ligado com a gente. Ivailton Soares. Aquele abraço. Ligadinho junto com a gente aqui na transmissão. Sai jogando por aqui Criswell. Retoma a mala atrás. A bola é tocada para Christian. Gira para Kanté. Frente a bola Kanté. Deu passe mais à frente. A bola dominada. Perna esquerda nela. Rolou pra Aspiriqueta. Em pedra de bola lá pelo lado direito do campo. Que domina o seu companheiro melhor colocado. Ele que é Ziyech. Deu passe mais atrás. Tenta arriscar de fora da área. Soba de bola ainda com Kanté. Brigou por ali. Perdeu a bola. Soba de bola. Vai pegando aqui pelo centro do campo. Vem ligando a bola com o Jorginho. Domina o Jorginho. Passa por cima da marcação. Ali na verdade é o Rapinha. Deu passe de primeira. Tenta ali mais uma vez. Buscar o Benford. Calcanhar. Tentou a jogada. Soba de bola com o Mendy. Domina o Mendy lá pelo setor defensivo. Já sai jogando ali para a equipe do Chelsea com o Christian. Abriu mais à frente. Agora Aspiriqueta. Kanté. De primeira. Já abriu pelo lado direito do campo. Devolve a bola de novo para Kanté. Kanté tenta o passe. Recupera o Leeds United. Ali pelo centro do campo. Com a bola dominada. Vai girando um pouco mais atrás. O toque é feito. Mais atrás por ali. Vai trabalhando com Harrison. Harrison domina a bola. Trabalha agora para o Oriente. Oriente vira a bola aqui pelo lado direito do campo. Vem com a bola dominada para Arling. Deu passe para a Rapinha. Devolve para Arling. Pelo centro do campo. Rola para Harrison. O toque é feito em profundidade por aqui. Quem domina é Benford. Chega a marcação para cima dele do Rudiger. Joga para a linha lateral. Lateral que favorece a equipe do Leeds United. Para fazer a cobrança. A você que vai curtindo junto com a gente. Acompanhando a emoção do futebol. das ondas da Rádio Jambeiro. Rádio Jambeiro. Aquele abraço a toda a galera que vai curtindo junto com a gente. Aquele abraço. Obrigado a cada um de vocês que vai deixando o like. Ajudando cada vez mais o canal. O like de vocês é muito importante galera. A gente agradece cada like de vocês. Como vocês são muito importantes junto do futebol Rádio Jambeiro. Vem o lançamento lá na frente. Quem domina é Benford. Tenta fazer o toque. Mais atrás. Perisic vem na marcação. Quem domina lá pelo lado esquerdo do campo. Vem a Alyoski. Domina. Tenta o toque. Faz o cruzamento para dentro da área disso. E o de cabeça do Rudiger. Afasta de qualquer maneira. Sobe de bola ainda por aqui. Pelo centro do campo. Já domina. Rola mais atrás por aqui para Ayling. Ele já domina a bola. Pelo setor defensivo por ali. Vai colando a bola lá pelo centro do campo. Vai girando a bola para a Philips. Philips domina. Abriu para o Oriente. De perna esquerda com a bola dominada. Lá pelo lado esquerdo do campo. Tenta o toque. Busca o seu companheiro que é Robert. Robert acaba perdendo a bola. Vem um lançamento por aqui da equipe do Chelsea. Vem no contra-ataque. Se no meio do caminho. Achou o Ayling por ali. Que acabou interceptando a posse de bola. Sai jogando por aqui. Para a equipe do Leeds United. Abre aqui no seu companheiro. Melhor colocado ele. Que veste a 15 é o Dallas. Faz o lançamento. Crisio ao corta de cabeça. Rapinha vem. Para por ali. Crisio ao novamente. Acaba caindo. Sobra de bola com o Dallas. Faz o lançamento. Abertura de bola pelo lado esquerdo do campo. Vem por aqui. A equipe do Leeds United. Já domina. Enfiada de bola nas costas da zaga. Buscou ali o seu companheiro. Ele quer. O Alyoski. Chega a marcação para cima dele. Recupera. Sai jogando por aqui. Para a equipe do Chelsea. Mal demais. Recuperou o Leeds United. Vem cruzamento para dentro da área. A bola afastada. Recupera lá pelo lado esquerdo do campo. Que domina Harrison. Harrison vem. Tenta fazer o lançamento novamente para dentro da área. Corta a Kante. Afasta de qualquer maneira. O lançamento é feito para a Abert. Abriu para a Moulti. Domina a Moulti por aqui. Enfiada de bola para a Abert. Lá pelo lado esquerdo. Direito do campo. Dominou no um contra um. Vem Abert com ela. Dominada. Soltou. Em profundidade por ali. E para a Pulisic. O cruzamento é feito mal demais. Nos braços do goleirão. Que acabou fazendo a interceptação por ali. A defesa. O Messier. Messier acabou fazendo a defesa. Jogo que segue por aqui. Já botou em jogo ali a bola. Alô João Batista. Ligado. João Batata. Ligado junto com a gente aqui na transmissão. Quer abraço. Vem por ali. O toque é feito em profundidade. Lá pelo lado esquerdo do campo. O Christian sem só acompanha a bola. Vai se perder na linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Chelsea para fazer a cobrança. E quase quase o Chelsea sendo surpreendido de novo. Mais uma vez salvando. Salva ali pelo gongo. Mais uma quase quase. O goleirão mendigo estava vendido no lance. Não sabia se saía. Não sabia se ficava. Mas o Chelsea se safou dessa. Vem por aqui Christian sem. Domina abre para Kantê. Parece que o Chelsea está meio. Está meio. Como se diz. Artordoado no jogo. Abre para Jorginho. É pisoteado o Jorginho por ali. Na perna do Jorginho. Acabou sentindo. É falta que favorece a equipe do Chelsea por ali. Pelo centro do campo. Acabou pisando no Jorginho. Camisa número 11. Robert. E o árbitro deu a falta ali. Poderia ter um cartão amarelo aí. Cartão amarelo poderia pintar aí. E foi anotado. Amarelo para ele. Portanto amarelo para ele. E o árbitro vai curtindo. Vai. Vai conduzindo o jogo da melhor forma por enquanto. Aquele abraço a toda a galera. O Ivailton Soares. Aquele abrigado Ivailton. O João Batata ligado junto com a gente. Aquele abraço. Toda a galera curtindo aqui. A emoção do futebol na zona da Rádio Jameiro. Ficando ligado em tudo o que acontece. Nesse jogão de bola da Premier League. Clássico de futebol aqui na nossa transmissão. 22 minutos já passados do primeiro tempo. Zero para o Leeds United. Zero também para o Chelsea. Conte Ops Contabilidade. Consultoria nas áreas de contabilidades. Escritas fiscais. Recursos humanos. E muito mais. Informações 011-2422-6261. Vem Kanté. Domina. Solta pelo centro do campo. Devolve novamente para Kanté. Domina a bola. O passe é feito para a Havet. Devolve para Kanté novamente. Criswell pede a bola para aqui. Kanté prende. Rola mais atrás. A bola é dominada. Ali pelo setor da defensiva. O lançamento é para a Criswell. Na profundidade pela lateral. Uma esquerda bem no cruzamento. Quem sabe agora o cruzamento é feito de zil de cabeça. A bola se perde em linha de fundo. Na verdade vai se perdendo lá pelo lado esquerdo do campo. Vai fricando em posto de bola a equipe do Leeds United. Alô. Iago Araújo. Ligado junto com a gente aqui. No melhor do futebol. Rádio Jameira. Aquele abraço para toda a galera que vai curtindo. Galera não se esqueça. Já se inscreva no canal. Ative o sino das notificações. Deixe o like. E compartilhe. Vamos para 100 pessoas na live. Vamos para 100 pessoas na live. Já vai compartilhando. Vai curtindo aqui a emoção do futebol na zona da Rádio Jameira. 45 likes. Rumo aos 50. Vem Rafinha. Passa o pé em cima da bola. Rola agora para bem forte. Ele domina. Devolve para Rafinha novamente. Mal demais. Uma pedrada foi devolvida para o Rafinha. A bola foi jogada para a linha lateral. Começa a chover lá no estádio do Leeds United. Começa a chover no estádio do Leeds United. Agora o jogo vai ficar mais pesado e mais pegado por aqui. Saída de bola por aqui para Criswell fazer a cobrança do arremesso lateral. Já cobrou mais à frente. Toca a bola. Chega a multe por ali. Briga. Recupera agora a equipe do Leeds com o Erling. Ele tenta o toque. Briga. Herbert também. Acabou escorregando o Kanté. Não consegue ficar com ela. Rola mais atrás. A bola é dominada por ali com ele. Studic. Joga a bola agora com o Messier. Domina novamente. Studic. Abriu para o Messier. Lá pelo lado esquerdo do campo vem Harrison. Deu passe mais à frente. A passe de bola é dominada. Novamente para Harrison. Domina a bola pelo setor defensivo. Vai tocando bola. Quem dominou por ali é Alyoski. Tenta o toque por ali. Chega a marcação para cima dele. Faz a interceptação. Joga para a linha lateral. Para a linha de fundo. Tiro de meta que favorece o goleirão. Meslier para fazer a cobrança já cobrado. Por aqui quem domina é Arsling. Domina a bola. Cabeça número 2. Deu passe. Mais atrás por ali. Gira para Loriente. Diego Loriente com a bola dominada. Abriu pelo lado esquerdo do campo. Vem girando para Scott Dallas. Faz o lançamento em profundidade. Christian Ciali sem nenhuma preocupação. Deu toque ali para Kanté. Agora Jorginho. Vem o lançamento para a Criswell por aqui. De cabeça afasta. Joga para a linha lateral. Lateral que favorece o Chelsea. Vem demais o Rafinha. De cabeça jogou para a linha lateral. Lateral que favorece a equipe do Chelsea para fazer a cobrança. Vai Criswell para fazer a cobrança. 49 likes já batido aqui na transmissão. Aquele abraço. Obrigado a todos vocês que vai curtindo aqui a emoção do futebol na zona da Rádio Jabeiro. Vem novamente com a bola dominada. Abriu para Jorginho. Rumo aos 15 mil inscritos aqui no nosso canal. Já estamos com 13 mil. Vem para ali novamente Aspilicueta. Domina a bola. Abriu pelo lado direito do campo. Já dominou. Foi para cima da marcação. Quem domina para aqui é Ravet. Rola para Kanté. Mal demais. Kanté se vira para ali. Aquele abraço para a galera que vai ficando ligado junto com a gente. Gabriel Borges. Denis Souza. Iago Araújo. João Batista. A galera ligada junto com a gente aqui na transmissão do YouTube. O toque é peito mais atrás. Segura, prende a bola lá. Quem domina para ali é o Christian Cien. O Christian Cien domina para a equipe do Chelsea. O Chelsea vai tocando bola. Já batemos 50 likes na nossa transmissão. A galera vai curtindo junto com a gente. São exatamente isso. Aqui no horário de Brasília, 9h59. Você vai curtindo junto com a gente aqui a emoção do futebol. Vamos aumentar para 100 likes aqui a transmissão. Vamos ver se a galera vai apoiar cada vez mais o nosso trabalho aqui no YouTube. Mas a galera vai chegar com a gente. Com certeza. Já já a galera chega com a gente aqui. Vamos bater 100 likes nesse primeiro tempo. Já já. A galera vai curtindo junto com a gente aqui a emoção do futebol. na zona da Rádio Jambiro. E ficando ligado em tudo o que acontece aqui na nossa transmissão. Tiro de meta a ser cobrado pelo goleirão. Ele que é Meslier. Meslier vai fazer a cobrança do tiro de meta. Sai jogando para aqui a equipe do Leeds United com o Arling. Domina. O passo é feito para ele. Pelo centro do campo. O toque é feito. Acaba brigando por ali. Sobra de bola. Vai brigando para a equipe do Chelsea. Vem Kanté. Domina. Perna direita na bola. Trouxe para dentro. O chute é feito mal demais pelo Kanté por ali. A bola se perde em linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Chelsea. E do Leeds United. Quase, quase o Chelsea poderia abrir o placar. O jogo está aberto, tá gente? O jogo está aberto para as duas equipes. Tanto para a equipe do Leeds quanto para a equipe do Chelsea. O Chelsea, pela sua história, pelo seu nome, é favorito no jogo. Mas houve o desvio para ali. Está dando escanteio o árbitro. Alô, Marcelo Silva. Alô, toda a galera curtindo junto com a gente aqui. A emoção do futebol rádio negro. Lá pelo lado esquerdo do campo para fazer a cobrança do escanteio. Goleirão. Ali do Leeds United. Ele quer mesliar. Está na expectativa. Vai ser autorizado para fazer a cobrança. Autorizado. Perna direita na bola. Jogou para dentro da área. Desvio. É feito por ali. A sobra de bola vai brigando por aqui. Com o Jorginho. Vem o brasileiro. Toca. Lá pelo lado direito do campo. Após ser dominada. Com o Christian. Faz o lançamento para dentro da área. A policia que acaba correndo atrás dela. Ali não fica com ela. A bola se perde em linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Leeds United para fazer a cobrança. Você vai curtindo junto com a gente aqui na emoção do futebol rádio. A ver 28 minutos já passados desse primeiro tempo. Zero para o Leeds United. Zero também para o Chelsea. Aliança despachante. Renovação de CNH. Remarcação de Jaci. Exame toxicológico. E muito mais. Telefone 19-3266-6113. Asling domina aqui pelo lado esquerdo do campo. Faz o lançamento. No peito. A quedou por ali. Buscava bem forte. Já dominou a bola. Está sentindo o jogador. Cabeça número 9. Quem domina por aqui é Criswell para o Chelsea. Domina Cris. Deu o passo pelo centro do campo para Jorginho. Jorginho vira a bola. Lá pelo lado direito do campo quem domina é Herbert. Policique perde a bola. A sobra de bola é com o Kantê. Kantê domina pelo lado direito do campo. Vem com a bola dominada. Alô Silvana Freitas. Também ligado junto com a gente. O Ajuda ao Garotinho. Queria abraço. Vem por ali. Aposta a bola dominada. Rola mais atrás. Lá pelo setor defensivo. Quem domina é o Mendy. Rolou a bola novamente aqui pelo lado esquerdo do campo para Rudiger. Faz o prego e Rudiger. Vai para cima da marcação. Soltou para Criswell. Pede a bola ali pelo centro do campo. Ele que é o Mout. Mout faz o domínio. Vai para cima da marcação. Pode rolar lá pelo lado direito do campo. Foi o que ele fez para Aspiriquita. Segura, prende a bola para Aspiriquita. Camisa número 28. O Espanhol. Agora solta para o seu companheiro. O Bela colocado. Ele que veste a 10 por ali é o Pulisic. Domina Pulisic. Vai levando na linha de fundo. No bico da grande área. Chega a zaga. Corta ali de qualquer maneira. Sai jogando aqui para a equipe do Leeds United. Chega a cantar forte na bola. Acabou pegando o jogador ali. Tem jogador da equipe do Leeds United caído no chão. É o cabeça número 9. Banford. Está caído por ali. Jogo que segue. Está caído lá pelo setor defensivo. Agora o árbitro vai parar o jogo. Vai parar o jogo. O árbitro está sentindo. O Banford. Jogo parado por aqui. Alô, Luciano Gonçalves. Aquele abraço. Toda a galera que está curtindo com a gente aqui. A emoção do Futebol Rádio Ameiro. O João Batata. Diz que apostou 100 no Chelsea, né? É, rapaz. O jogo está bem aberto. Hoje aqui o jogo está bem disputado, viu? É um jogo bem... Com várias chances para os dois lados. E provavelmente vem substituição na equipe do Leeds United, viu? Não vai dar para o Banford, não. Está sendo atendido ali pelo centro do campo. Vamos ver se vai... Realmente vai dar para ele continuar no jogo. Vamos ver se realmente vai dar para ele continuar no jogo. Está sendo... Está saindo de campo por ali. Vamos ver se vai... Se ele vai continuar na partida. Ou se ele vai... Ou se ele vai ser substituído. Provavelmente substituído. Porque está saindo mancando. Acho que o técnico pediu para esperar um pouquinho, né? Ele também. Essa bola já volta a rolar por aqui. Aquele abraço ao Lucas Moura. Mandando abraço para o tio dele. Aquele abraço ao tio do Lucas Moura. Ligado com a gente lá em BH. Né? Ligadinho na nossa transmissão. Não pega a gente mais, hein, Lucas? Nessas piadinhas aí não pega a gente mais não, meu querido. Está velha demais. Vem o Rudiger ali com a pasta de bola. Domina para a Moulti. Moulti domina. Rola a bola mais atrás. Para a Christian. Abriu pelo lado direito do campo. Vem com a bola dominada. Agora a Kanté que domina pelo centro do campo. Vai ligando o contra-ataque para o Chelsea. Em profundidade o toque é peito para a Rabat. Por ali pelo lado esquerdo invade o bico da grande área. Na boca da área pede a bola a Kanté. Ele domina. Rabat ainda. Pulisic pede a bola. Recebe. Abriu para a Kanté. Kanté. Pé na direita. Rola agora para a Rabat. Pode fazer o cruzamento. É perna esquerda nela. Rola para a Kanté novamente. Kanté com a bola dominada. Dois marcadores para cima dele. Segura. Gira o corpo. Aí dá com a bola por aqui. Pode fazer o toque para a Chris Well. Na boca da área. O chute é feito. Eita a bola passa à direita do goleirão. Se perde a linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Leeds United. Chegou bem ali o Chelsea pelo lado esquerdo do campo. Tocando a bola na boca da grande área. O chute foi feito. O chute perigoso. Manda um abraço também para o Zezinho. Aquele abraço, Zezinho. Bom dia, meu querido. Obrigado pela sua participação. Renato Lages também. Ligadinho junto com a gente lá no Paraná. Acompanhando a gente lá no Lages Bar. É aquele abraço. Toda a galera do Lages Bar ligado com a gente na transmissão. 56 likes já batido aqui na transmissão. Rumo aos 100. Vamos para 100 pessoas na live. Rola a bola mais atrás para o Jorginho. Abriu para a Robert. Chega a marcação para cima dele. Recupera para o Leeds United. O lançamento é feito. Sai em profundidade por ali. Sobe de bola com o Kanté. Domina o Kanté pelo setor FSC. Vai girando a bola. Vai buscando a aproximação do seu companheiro melhor colocado. Agora quem domina lá é Aspiriqueta pelo lado direito do campo. Segura frente a bola Aspiriqueta. Rola a bola mais atrás. Para a Robert. Tenta fazer o toque em profundidade para a Ziek por ali dentro da área. Faz a proteção. O goleirão da equipe do Leeds. Ele que é o Mesli. Acaba saindo fazendo a defesa tranquilamente. Vamos para a 8. Descer. 100 pessoas na live. Vem para aqui. Capaz de bola dominada. Escorregou o jogador por ali. Sobra de bola por aqui. Para a Criswell. Criswell domina. Faz o lançamento. Ferra de bola. A para de cabeça. Sobra de bola aqui para a Arsling. Ele domina para o Leeds. United. Faz o lançamento. Em profundidade buscava ali o seu companheiro que é o Bamford. Caiu novamente o Bamford. Caiu novamente. Vai ter que ser substituído. Não dá mais para ele. O Bamford não dá mais para ele. Caiu novamente. Vai ter que ser substituído ali o camisa número 9. O João Batata ligado com a gente. Aquele abraço para a galera lá do Rio Grande do Norte. Ligadinho aqui na nossa transmissão. Felipe Thiago também está ligado. Aquele abraço. Aldan Prince. Toda a galera ligadinha. Vamos para 100 pessoas na live. Vai compartilhando a live. Vamos rumo aos 50 likes aqui na nossa transmissão também. Você vai curtindo a emoção do futebol. nas ondas da Rádio Jambeiro. Vem junto com a gente, galera. Já chegamos aí exatamente de 34 minutos do primeiro tempo. Zero para o Leeds United. Zero também para o Chelsea. SGS Sinalização. Pintura de vias, placas, cones e acessórios para sinalização. Telefone 19 983734266. Rádio Jambeiro. 60 likes já batido aqui na nossa transmissão. Aquele abraço a toda a galera. Não deu realmente para o camisa número 9. O Bamford. Quem entrou no lugar dele. Foi o Rodrigo Moreno Machado. Camisa número 20. Portanto, o Rodrigo Moreno. Entrando na equipe do Leeds United. Vamos atualizar por aqui. 60 likes já batido aqui na transmissão. Aquele abraço a toda a galera que vai curtindo. Junto com a gente aqui. A emoção do futebol na zona da Rádio Jambeiro. Sai jogando lá pelo lado esquerdo do campo. Posta de bola para a equipe do Leeds United. Deu passe. Em profundidade por ali. Buscava seu companheiro. Ele que é o Rodrigo Moreno. Não consegue fazer o domínio. Só pede bola. Vai ficando para a Mendy. Pelo setor defensivo ali. Sai jogando para a Rúdige. Pelo lado esquerdo do campo. Vem Kudig. Com a bola dominada. Pode fazer o lançamento. É feito ali pelo centro do campo. Aslin acaba interceptando. Do peito. Recupera a pasta de bola. Vem no contra-ataque. Por aqui o toque é feito. Por dentro da grande área para ali. Chega a marcação para cima dele. Recupera para a equipe do Chelsea. Sai jogando para ali com o Kanté. Kanté domina a bola. Deu passe agora para a Robert. Domina. Abre a bola para a Moulti. Moulti domina. Inversão de jogada lá para a Pulisic. Pelo lado direito do campo. Perto do bico da grande área. Pulisic chega para ali. Tenta o corte. Chega a zaga. Felipe joga para a linha de fundo. Escanteio que favorece a equipe do Chelsea. Lá pelo lado direito do campo. Aquele abraço ao Magno Luiz. Farias Pinto ligado com a gente. Wesley Alves Moura também está ligado com a gente na transmissão. O DJ Michael Moura oficial. Aquele abraço. Toda a galera curtindo a emoção do futebol na zona da Rádio Jumbeiro. Felipe Thiago ligadinho com a gente. Escanteio vai lá para a cobrança. Ziek na cobrança para a equipe do Chelsea. Vai jogar lá dentro da área para ver o que acontece. Toda a expectativa autorizada. Jogou para dentro da área. Desviu. Cantê. Matou a bola para ali. Sai o goleiro. Meslier faz a defesa tranquilamente para a equipe do Leeds. O Leeds United do Marcelo Bielsen. Sai jogando por aqui. Tem um passe mais à frente. Após de bola com o Rafinha. Em profundidade do toque é feito. Buscava o Moreno por ali. Sobra de bola. Vai ficando com o Mendy. Domina o Mendy. Pelo setor da defesa. Vamos para 100 pessoas na live. Vamos para 100 pessoas na live. Não se esqueça. Já se inscreva no canal. Ativa o sino das notificações. Deixa o like. E compartilhe para a galera. Vamos para 100 pessoas na live. Vem por ali a marcação. Para cima do monte. Jogou para a linha lateral. Lateral que favorece o Leeds United para fazer a cobrança pelo lado esquerdo do campo. Alô. Ítalo Salles ligado com a gente. Felipe Thiago. Também o Dan Prince. Toda a galera curtindo. A emoção do futebol da zona da Rádio Jabeiro. 65 likes abatido. Vamos. Rumo aos 100 likes. Rumo aos 100 likes. A música que vai curtindo junto com a gente. A emoção do futebol da zona da Rádio Jabeiro. Sai jogando aqui pelo centro do campo. Vem Jodinho com a bola dominada. Pode abrir pelo lado direito do campo buscando o Pulisic. Ele domina. Dá para o Pulisic. Agora Pulisic com a bola dominada. Rola mais atrás. Chega a vacação. Kantê. Recupera a fossa de bola. Vai abrindo. Bola para a Rudic. Dá o golpe novamente para a Kantê. Kantê. Abriu para a última. O teu pé na direita na bola. Vai trazendo. Na boca da grande área. O chute é feito. Pegou. Largou. Defendeu o goleiro. Caiu. Em dois tempos ali. Fez a defesa. O goleirão. Ele que é o Meslier. Acabou fazendo a defesa para a equipe do Leeds. E uma chegada perigosa da equipe do Chelsea. Foi deixando chegar. Chegar até ele. Chegou e fez ali o chute. Aquele abraço ao Fernando Ferraz. Mandando um feliz aniversário para a esposa dele. A Daiane. Muitos anos de vida. A esposa do nosso querido Fernando Ferraz. Fazendo aniversário hoje. Aquele abraço. Para a galera que vai curtindo junto com a gente. Vem com a bola dominada. Rola mais à frente. Quem domina para aqui é multi. Faz o toque. Lá pelo lado esquerdo do campo. Quem domina é Pulisic. Domina. Gira a bola mais atrás para a Christian. Rolou para Jorginho de primeira. Solta. Mais uma vez para Ziek. Ziek e Christian. Lá pelo setor defensivo. Ele vai segurando. Passando da linha do meio de campo. Vendo o contra-ataque para o Chelsea. Enfiada de bola pelo lado direito. Chega a zaga. Corta. Joga para a linha lateral. É lateral que favorece a equipe do Chelsea. Para fazer a cobrança pelo lado direito do campo. Para sair jogando. Para você que vai curtindo junto com a gente. A emoção do futebol aqui na zona. Arrado de aberto. Aquele abraço. Obrigado pela participação. Vai lá para fazer a cobrança. Ziek na cobrança pelo lado direito do campo. Vai sair jogando. Demora. Ravati vem por ali. Aparece e recebe a bola. Levar para Ziek novamente. Atrás é para Aspiriqueta. Cantê. Ziek. Aspiriqueta. Tenta o toque. Bateu em cima do marcador. Vai recomeçar tudo lá atrás para Mendy. Domina Mendy. Rudiger já perde aqui pelo lado esquerdo do campo. A bola é lançada por aqui. Pelo lado esquerdo do campo. Mal demais. Não entendi o que o Mendy quis fazer. Mas estava buscando ali o seu companheiro melhor colocado. Vem por aqui Rafinha. Tenta o passe. Levou a pior Rafinha por ali. Recupera. Fiswell. Faz o lançamento pelo centro do campo. Recupera a equipe do Leeds United. Rola agora para Ailin. Ele devolve mais atrás. A bola é trabalhada pelo setor ofensivo ali. Buscando o seu companheiro melhor colocado. Veste a 21. É Studic. Studic deu. Passe mais à frente. Poste bola é devolvida para Studic ali pelo lado esquerdo do campo. Solta aqui pelo centro. Para Robert. Consegue fazer o domínio. Chega a Cantê. Recupera. Bom demais esse volante do Chelsea. Chega a marcação para cima dele. Recupera. Briga por ali. Afasta ali mais uma vez. Cantê. Recupera. Sai jogando agora buscando o Ziyech. Não conseguiu fazer o domínio. A bola vai sobrando por aqui. Para ele. Aislin. Camisa número 2. Aquele abraço ao nosso querido Wesley Ferreira. Obrigado Wesley. Vocês é quem faz a nossa transmissão aqui no Melhor do Futebol Rádio Ambeiro. Está certo? Tiago. O Felipe Tiago. Toda a galera participando. O Felipe Kawan. O Ivailton Soares. Aquele abraço. Obrigado a todos vocês que vão curtindo junto com a gente aqui. A emoção do Futebol Rádio Ambeiro. Lembrando para você que meio dia tem para você. Real Madrid e Elxis pelo Campeonato Espanhol. A live já está programada aí no nosso canal. Então já corra lá. Já deixa o seu like. Curta junto com a gente aqui a emoção do futebol. Logo no segundo tempo vou colocar o link aqui para vocês poderem conferir a live lá junto com a gente. Está certo? Aquele abraço da galera que está curtindo junto com a gente a emoção do futebol nas ondas da Rádio Ambeiro. Vem junto com a gente galera. Rádio Ambeiro. É falta que favorece o Chelsea para fazer a cobrança pelo lado direito do campo. Vai lá para fazer a cobrança. Quem sabe agora na cobrança da falta. Toda a expectativa ali da cobrança da falta para a equipe do Chelsea. Vai jogar lá dentro da área para ver o que acontece. 66 likes já batido. Vamos para 100 likes. Vamos para 100 likes. 100 pessoas na live. Toda a expectativa ali na cobrança da falta. Quem sabe agora na cobrança da falta para a equipe do Chelsea. Não está indo na bola. Rolando quem sabe na bola parada. Vai ser autorizado pelo lado direito do campo. Toda a expectativa autorizada. Partiu cobrança feita. Jogou para dentro da área. Meslié sai de qualquer maneira. Afastaria a zaga. Recuperte a bola. Por aqui mais uma vez. A bola é dominada para a Criswell. Cris, assim. Dominou. Botou Criswell na linha de fundo. O cruzamento. Subiu lá. Rüdiger. Acabou saindo. Meslié defendeu tranquilamente para a equipe do Leeds United. Sai jogando para aqui. Para Rafinha. Chega a zaga. Corta. Joga para a lateral. O lateral que favorece a equipe do Leeds United para fazer a cobrança. 100 pessoas na live. A galera vai curtindo. Vai compartilhando. Ficando ligado em tudo o que acontece aqui no Belo Horizonte do Futebol. Rádio Jameira. Aquele abraço. A todo mundo que está ligado. Felipe Cauã. Obrigado Felipe. Aquele abraço. Volte sempre aqui no nosso canal. Vocês são muito bem-vindos. Muito bem-vindos aqui no nosso canal. Porque só aqui você tem vez em voz na nossa transmissão. Aquele abraço ao Ivailton Soares. Aquele abraço. Toda a galera que vai curtindo junto com a gente. A emoção do futebol. Ação da Rádio Jameira. Abre mais a frente. Quem domina por aqui é Criswell. Domina Criswell. Rola a bola mais atrás. Para Rüdiger. De primeira já solta a bola. Buscando ali seu companheiro Christensen. Abriu para Mendy. Mendy vira a bola para Aspiriqueta. Vem Cantei. Pede a bola. Recebe Cantei pelo centro do campo. Devolve para Aspiriqueta. Pede a bola mais a frente. O toque é feito para a Christensen. Vem a marcação para cima dele. Recupera para o Leeds United. Quem domina por ali é o Alioski. Domina a bola pelo lado esquerdo do campo. Prende a bola. Vem por aqui com a bola dominada. Tenta o cruzamento. Bate em cima do marcador. Sai em linha de fundo. Esse Cantei para o Leeds United fazer a cobrança pelo lado esquerdo do campo. Para você que vai curtindo aqui a emoção do futebol da zona da Rádio Jameira. Aquele abraço. Vem junto com a gente. Vem deixando o seu like. Compartilhando. Seguindo e curtindo a nossa transmissão ao vivo e simultânea aqui no Venado do Futebol Rádio Jameira. Estamos ao vivo também através do nosso site rádiojambeiro.com.br. Ouça a nossa rádio 24 horas no ar. Você vai acompanhar tudo o que acontece. Está certo? No nosso blog esporte também. Abraçar toda a galera que está ouvindo a gente por lá. Quem sabe agora na cobrança do escanteio para a equipe do Leeds. O Leeds já perdeu um jogador no primeiro tempo. O lançamento é feito para dentro da área. Cantê. De cabeça afasta. Joga para a linha lateral. O lateral que favorece a equipe do Leeds. Novamente pelo lado direito do campo para fazer a cobrança. 69 likes já batido aqui na transmissão. Rumo aos 100 likes. Aquele abraço. Vai sair jogando. Na verdade o árbitro deu o escanteio. Mais um escanteio. Só trocou de lado agora. Vai lá para fazer a cobrança. Pelo lado direito do campo. Quem sabe agora a galera vai curtindo junto com a gente. Alô Fernando Ferraz. Felipe Cauã. Toda a galera ligada junto com a gente. Tenta fazer a jogada por aqui. Chega a barcação para cima dele. Tenta fazer a interceptação. Acabou jogando para a linha lateral. É mais um lateral a favor da equipe do Leeds. É meu querido Felipe Cauã. O jogo está bem parelho. Está com cara de empate esse jogo aqui. Vem por ali. Arlin fez o toque mais atrás. Rola. Tenta fazer a jogada buscando a aproximação do seu companheiro melhor colocado. Vem o lançamento para dentro da área. Afasta de qualquer maneira. Rudiger joga para a linha lateral. O lateral que favorece a equipe do Leeds United novamente aqui pelo lado direito do campo para sair jogando. Para você que vai curtindo junto com a gente a emoção do futebol da Rádio Jambira. Aquele abraço para a galera que curte, compartilha e segue junto com a gente aqui na nossa transmissão. 44 minutos já passado desse primeiro tempo. Por enquanto, zero para o Leeds United. Zero também para o Chelsea. Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz. Pós-graduação e cursos de extensão na área da saúde, educação, direito e administração. Totalmente EAD. Faça uma consulta no Zap. Rádio Jambira. É isso aí para você. O Chelsea lá pelo lado direito do campo. O cruzamento é feito nos braços do goleirão. E acabou fazendo a defesa ali tranquilamente. Aquele abraço da galera que vai curtindo a emoção do futebol. Rádio Jambira. Tenta trabalhar por aqui. Rudiger. Rola atrás para Mendy. Domina a bola. Mendy pelo setor defensivo. O toque é feito por ali para a Christian. Ele domina. Rola novamente para Rudiger. É perda esquerda nela. Faz o lançamento. O toque é feito para o setor do campo. Para Rabat. Abriu para Moulti. Vem Moulti com a bola dominada. E fera de bola para Rabat novamente. Vai ali no contra-ataque. Moulti espera. Ali mais uma vez. Rabat se apresenta. Pode vir. No contra-ataque rolou para Mendy. Mendy pelo lado direito do campo. Prende a bola. Vem com ela dominada. Soltou aqui para ele. Domina o Ziyech. Tentava o toque. A bola bate em cima do marcador. No momento em que o árbitro aponta o centro do campo. Fim de primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. A bola rolou nesse primeiro tempo. Você curtiu esse grande jogo. Grande primeiro tempo aí entre Leeds United e Chelsea. Chelsea e Leeds United. Pelo campeonato inglês. A gente vai tomar uma aguinha. Voltamos já já para bater aquele papo com a galera. No nosso intervalo interativo. E trazer mais emoção para você aqui na nossa transmissão. Está certo? Vamos lá para o nosso intervalo interativo. Voltamos já já com mais emoção. Enquanto isso você vai se inscrevendo no canal. Deixando o like. Compartilhando a live. Vamos para 150, 200 pessoas na live aí galera. Vamos compartilhando a live. Ficando ligado em tudo o que acontece aqui no Melhor do Futebol Rádio Jameiro. Está certo? Vem junto com a gente. Intervalo Intervalo Interativo no Melhor do Futebol Rádio Jameiro. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Só aqui no Melhor do Futebol da Rádio Jameiro você acompanha campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato francês, campeonato inglês, Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra, Copa da França, Copa da Itália e muito mais. O vírus da gripe é um bichinho bem danado, então é muito importante prevenir. Sempre colocar o lenço na frente do nariz, toda vez que espirrar, toda vez que vá tossir. E sempre lavar, lavar bem as mãozinhas, não esqueça entre os dedos e as unhas bem limpinhas. Que o vírus vai embora, vai pra bem longe daqui. O importante é ter saúde, o importante é prevenir. É isso aí, garotada. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Está procurando conteúdo na sua TV e não acha? Então venha para a Santos IPTV Internet. Temos TV por assinatura por apenas R$ 30,00 mensais, com canais, filmes e séries. Mais de 15 mil conteúdos pra você. Trabalhamos também com internet ilimitada da operadora vivo, chegando até 5 megas de internet no seu smartphone, por apenas R$ 20,00 mensais. Para mais informações, chame no WhatsApp 19 971 12 44 14 ou 19 99806 9927. Santos IPTV, trazendo conteúdo para a sua casa. Alô você que está no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar ligadinho junto com a gente, tá certo? Não se esqueça, se inscreva, ativa o sininho das notificações, coloca pra receber todas as notificações no YouTube, pra você voltar em breve, tá certo? E muito importante, você deixar o seu like para que o YouTube reconheça que você está gostando e recomende para novos telespectadores. Compartilhe também, chama a vó, chama a tia, chama todo mundo, tá certo? Compartilhe, chama todo mundo pra ficar ligadinho junto com a gente e contamos com a sua inscrição e também com o seu like. Obrigado pela sua participação. Gráfica Fácil Campinas, a sua gráfica online. Trabalhamos com cartões de visitas, panfletos, banners, adesivos, artes para redes sociais e também desenvolvemos a logo da sua empresa. Conte com a gente, telefone 19 99373 6942. Gráfica Fácil Campinas, a sua gráfica online. Você está ouvindo Melhor do Futebol, Rádio Jambeiro. Ainda não baixou o nosso aplicativo? Então corra na loja de aplicativos do seu celular, coloca Jambeiro Rádio Web FM e baixe o nosso aplicativo pra ouvir toda a nossa programação, tudo o que acontece no Melhor do Futebol da Rádio Jambeiro. Voltamos já já. Você está pensando em abrir uma nova empresa? Precisa de um suporte e assessoria. A Conte Office, com sede na cidade de Guarulhos, presta serviços de consultoria nas áreas de contabilidade, escritas fiscais, recursos humanos e assessoria empresarial. O atendimento é personalizado e conta com enfoque gerencial, utilizando uma poderosa ferramenta de gestão e tecnologia da informação, sem perdas de tempo e desperdício de recursos. Ligue agora e saiba mais, 011-2422-6261 ou 2421-6682. A Conte Office está pronta para auxiliar sua empresa em seu crescimento e fortalecimento tributário e financeiro, com o objetivo de buscar a maior qualidade, agilidade, aliado ao bom assessoriamento. É o que faz a diferença da Conte Office, assessoria e contabilidade. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br Ainda não curtiu as nossas redes sociais? Corra lá, curta, vem junto com a gente no Facebook, é arroba Rádio Jambiro, com dois ou no final. No Twitter, é arroba Rádio Jambiro. Você também pode seguir a gente no Instagram, Rádio Jambiro, tá certo? Acompanhe a gente também pelo nosso site, radiojambeiro.com.br Para você que está com dificuldade de fazer licenciamento, renovação de CNH, veículos sinistrados, remarcação de chassis, transferências de veículo, reciclagem CNH com pontuação, exame toxicológico para motoristas profissionais, venha para a Aliança Despachante. Venha para a Aliança Despachante. Isso mesmo, eu falei, Aliança Despachante. Despachante, vários serviços para atender você com qualidade e ainda parcelamos em 12 vezes nos cartões. Entre em contato agora mesmo, venha para a Aliança Despachante. 3266-6113, 3266-6113. O Despachante Aliança fica na Avenida Pastor João Prata Vieira, número 78, no bairro Parque Vista Alegre, na região do Ouro Verde, próximo ao Santo Otônio. Não deixe a água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode pagar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado para não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz. Pós-graduação e cursos de extensão na área da saúde, educação, direito e administração. Totalmente EAD. Faça uma consulta no Zap. 19 9 82 12 73 89. JS Marcenaria. Qualidade e bom preço em móveis planejados. É com a JS Marcenaria. Empresa com mais de 30 anos no mercado. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 17 9 81 01 33 72. E fale com o Juarez. Atendemos também pelo WhatsApp. JS Marcenaria. Qualidade e bom preço é com a gente. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e IOS no site radiosnet.com. Só aqui no Melhor do Futebol da Rádio Jameiro você acompanha campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato francês, campeonato inglês, Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra, Copa da França, Copa da Itália e muito mais. O vírus da gripe é um bichinho bem danado. Então é muito importante prevenir. Sempre colocar o lenço na frente do nariz. Toda vez que espirrar, toda vez que for tossir. E sempre lavar, lavar bem as mãozinhas. Não esqueça entre os dedos que as unhas bem limpinhas. Que o vírus vai embora, vai pra bem longe daqui. O importante é ter saúde. O importante é prevenir. É isso aí, garotada. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Rádio Jameiro. Muito bem. Pra você que vai curtindo junto com a gente, aqui é um intervalo interativo. Abraçar toda a galera que está curtindo aqui a emoção do futebol nas ondas da Rádio Jameiro com a gente. Porque só aqui você tem vez e voz na nossa transmissão do YouTube. Tá certo? Abraçar toda a galera que está curtindo. Ao Felipe Cauã, Fernando Ferraz, Ítalo Salles. Vou pegar o pessoal, tudo o que está acontecendo aqui. Pra você poder curtir a emoção do futebol nas ondas da Rádio Jameiro. Ficar ligado em tudo o que acontece. E poder acompanhar junto com a gente. Aqui na transmissão. Vamos lá. Vou pegar aqui o Felipe Tiago, aquele abraço. Civaílton Soares, o Dan Prince. A galera participando aqui junto com a gente. E o Wesley Ferreira. A galera que participou aqui junto com a gente. Deixou o like. E ficou ligado em tudo o que acontece aqui na nossa transmissão. Nesse intervalo interativo, passando pra vocês aqui. Tudo o que aconteceu no jogo, né? Você que ficou ligado aí na nossa transmissão. E aí você viu aí a chegada das equipes. O Leeds United teve bola na trave. Quanto a equipe do Chelsea também. Foi um jogo bem parelho, né? As duas equipes se estudando. Ainda a gente não vê o Leeds assim como um grande favorito pra essa partida. Mas a gente tem um Chelsea com um time não tão qualificado mais com o seu time. Batendo de frente, né? Segurando ali a peteca, como diria o outro. Na minha opinião, o técnico teria que colocar alguns dos seus jogadores que tem no banco de reserva. São jogadores que são muito especuladíssimos. Como no caso dele, o Giroud, Tino Werner. São dois jogadores aí que agregam muito a essa equipe do Chelsea. Quando estão numa boa fase, né? A gente vê que o campeonato inglês, a maioria dos times do campeonato inglês, em exceção Liverpool e City, né? Fica uma mercê de alguns jogadores. Porque se alguns jogadores não estão numa fase boa, num dia bom, né? Eles acabam não rendendo... O clube não acaba rendendo o que é esperado, né? E é isso que tá acontecendo aqui com a equipe do Chelsea. Hoje você vê o Havert jogando com o Mout. Então, dois jogadores rápidos e velozes, né? Jogam bem pelas pontas. O Mout sempre buscando a opção de tentar fazer a linha enfiada pelas laterais. O Havert sempre caindo pela direita, caindo pela esquerda. E tentando dar uma dinâmica a essa equipe. Mas a gente precisaria de um atacante mais fixo, né? Abraçar o Fábio Júnior ligado com a gente lá de Três Marias, aquele abraço. Você também vê o Akin Ziyech, camisa número 22. Até agora, sem muita... Como se diz, sem muita desenvoltura no jogo. Participou poucas vezes, apareceu poucas vezes aí no jogo. Poucas vezes foi visto o Ziyech no jogo. Pulisic também participou poucas vezes. O Kantê. Esse tá diariamente participando do jogo. Até porque ele é quem faz a ligação do jogo por ali. Aspericueta. Acionado bem. Quando aparecem os dois zagueiros, você mostra que a outra equipe também tá vindo pra cima, né? É no caso do Rudiger. E o Christian, sim. Apareceu bastante no jogo. Né? E a equipe do Chelsea quase foi surpreendida. O Chris Well aparecendo pelas pontas, né? Com o lateral da equipe do Chelsea. Fazendo... Desenvolvendo bem a sua função por aqui. Abraçar o Igor Lourenço ligado com a gente também na transmissão. E agora um jogador que eu gostei bastante na equipe do Lids. Foi o Rafinho. O cabisando é 18, o brasileiro. Né? Ele entrou. Tá desenvolvendo bem a sua... A sua função. Sempre quando vem pra ele no mano a mano. Ele vai pra cima e busca tentar fazer ali a sua individualidade. Ou o toque pro seu companheiro melhor colocado. E acaba gerando com que a equipe do Lids, né? Tenha mais chance no jogo. Também vou falar do... Do camisa número 2. O Arling. É um lateral espetacular. Porque... Ele faz toda a ligação do jogo ali. Né? O... Pra você ter ideia. Os dois laterais... Os dois zagueiros da equipe do Lids. Não apareceram tanto. Né? Apareceram poucas vezes. O Chelsea chegou poucas vezes. Chegou também com muita força no ataque. Mas não conseguiu, como se diz. Fazer o que tem que ser feito, né? Que é o gol. Numa chegada do Chelsea, conseguiu... Colocar a bola na trave. E acabou... Acabou... É... Ficando apenas nisso, né? Algumas defesas do goleiro. O Mesli apareceu poucas vezes também. O Chelsea não tá chegando tanto, mas tá conseguindo manter o ritmo do jogo. Resumindo tudo, né? O jogo tá ficando ali pelo centro do campo. Tocada a bola. No bate e rebate. Sobra de bola. Né? O Mendy apareceu algumas vezes também. Mas o Lids, pra mim, no meu ver, tá um pouquinho melhor na partida. E nesse segundo tempo, vamos ver o que vem por aí. Você vai acompanhando junto com a Ed, curtindo aqui a emoção do futebol na zona da Rádio Jabeiro? Vai voltar o segundo tempo? Você vai curtir aqui, esse segundo tempo junto com a gente, na nossa transmissão. Tá quase tudo pronto pra ali, pra bola rolar e você acompanhar. Segundo tempo é de Leeds United e Chelsea. Chelsea, Leeds United. Pelo campeonato inglês. Você vai curtir aqui a emoção do futebol na zona da Rádio Jabeiro. Quase tudo pronto pra ali. Vai iniciar o jogo. No momento em que apita o árbitro, bola rolando pelo centro do campo. A saída de bola da equipe do Chelsea já vem saindo jogando com o Rudiger. Faz o lançamento lá na frente. Sobra de cabeça. Tenta fazer o toque por ali. O saqueiro já intercepta. Joga pra linha lateral por ali. A bola vai sobrando com o Erling. Tentava fazer a jogada. Ganhou lateral para a equipe do Leeds United pelo lado direito do campo. Galera vai curtindo junto com a gente. Compartilhando a emoção do futebol. 75 likes já batido aqui na nossa transmissão. Vamos rumo aos 100 likes aqui na nossa transmissão. Então não perca tempo. Já deixa o seu like. Compartilha. Curta. Siga a nossa transmissão. E fica ligadinho junto com a gente. Vamos pra 100 pessoas na live. Vai compartilhando. Vai chegando todo mundo aí junto com a gente. Vem por aqui o Rudiger. Domina a bola pelo centro do campo. Deu passo agora pra Pulisic. Recupera de cabeça. Rapinha. Dá o passo pelo centro do campo. Recupera novamente pra ali. Equipe do Leeds United. Trabalha um pouco mais à frente. A bola é dominada pro Dallas. Enfia a bola pelo lado direito do campo. Vem com ela dominada. Doce pra perna esquerda. Vem a equipe do Leeds United. Puxa do rapinho. É o jogo que segue. Criswell sai jogando pra equipe do Chelsea. Lançamento pra Ravet. Lá em cima. Subiu de cabeça. Bola bate em cima do marcador. Se perde em linha lateral. Lateral que favorece a equipe do Chelsea. Pra fazer a cobrança. 75 likes já batida. Aquele abraço ao Felipe Cauan. E vai o do Soares. Também Fábio Júnior e toda a galera curtindo. A gente aqui na emoção do futebol da Rádio Jumbeiro. Domina a canteira. Vai pra cima da marcação. Segurou. Prendeu a bola. Canteira ainda com a bola dominada. Sultou pra Moulti. Vem pra Harvard. Criswell. Domina Moulti novamente. Perna esquerda na bola. Sopta pra Jorginho. Pelo centro do campo. Vai girando. Agora sim. Chega a marcação pra cima dele. Recupera. Caiu do chão lá. O Jorginho tá sentindo. Rola a bola pra Aspiriqueta. Trabalhando agora pra Mendy pelo setor defensivo. Com a bola dominada. Lá pelo setor defensivo. Vai girando pra Christian. Christian domina. Pra cima dele a marcação do Rapinha. Solta mais à frente. Pra Moulti. Hoje recua. Pra seu companheiro melhor colocado. Ele que domina. Pra Lê é a Rúdiger. Rola pra Moulti. Christian faz o lançamento. A abertura de bola aqui pelo lado direito do campo. Aspiriqueta. Domina Aspiriqueta. Passa da linha. Vem de campo. O lançamento é feito por ali. Pra Robert na cara do gol. Na boca do gol. A batida é feita. A defesa do goleiro. Que que é isso meu garoto? Que que é isso? Perdeu uma grande chance pra equipe do Chelsea. O Chelsea poderia abri-lo pra cara. Ele com todo o capricho do mundo. Mandou no meio do gol. O goleirão deu um tapa. Jogou pra linha de fundo. Escanteio para o Chelsea. E vou te dizer uma coisa hein. Vai fazer falta. Vai fazer falta do jogo. Esse gol perdido pela equipe do Chelsea. O goleirão mesmo ali só agradeceu. Porque a bola foi em cima dele. É escanteio a ser cobrado pela equipe do Chelsea. Lançamento lá pra dentro da área. Desvio de cabeça. Passa por todo mundo. A bola vai se perdendo. Em linha lateral aqui pelo lado direito do campo. A favor da equipe. Do Leeds United pra fazer a cobrança. 79 light. Já batido. Aquilo o Matheus Silva. Aquele abraço. Toda a galera curtindo junto com a gente aqui. A emoção do futebol das ruas da Rádio Ambeiro. Lateral para o Leeds. Já cobrado. Rafinha vem. Recebe a bola. Faz o lançamento lá na frente. A bola vai sobrando ainda pra equipe do Chelsea fazer a cobrança. E arremesso lateral. Lateral já cobrado. Aspericueta faz o lançamento. Entra enfiada de bola pra ali. Afasta de qualquer maneira. A sobra de bola vai ficando ainda com aspericueta. Rafinha sobe. Briga com ela. Sobra de bola. Pra ali. Agora aspericueta tensa o toque mais atrás. Chega. Bate nela. Joga pra linha lateral. Lateral que favorece o Leeds United pra fazer a cobrança pelo lado esquerdo do campo. Vai lá pra fazer a cobrança. Não houve mudança nas duas equipes. E nenhuma das duas equipes. A galera vai curtindo junto com a gente. Alô Fernando Ferraz. Ele disse. O Kai Reber até agora não conseguiu ser o mesmo na época do Bayer Leverkusen. É rapaz. Realmente. Realmente não tá conseguindo não. E agora a gente não viu ele ainda com todo aquele ímpeto que ele tinha no Bayer Leverkusen. Chegando aí na equipe do Chelsea. O Chelsea fez algumas contratações que ainda não renderam. Como no caso do Tino Werner. A gente ainda não viu aquele futebol todo do Tino Werner. Né? Então ó. O Chelsea tá apostando aí. Em alguns jogadores que ainda não rendeu o esperado. Vem canter com a bola dominada. Toma a bola ali pelo centro do campo. Abriu pro lado esquerdo do campo. Vem com a bola dominada. Também dá pra Harvard. Ele segura, dá o passe mais à frente buscando o bolt. A bola bate no árbitro. Vai dar bola ao chão. O árbitro por ali. Vai dar bola ao chão. Porque a bola bateu em cima do árbitro. Alô, Tobias Dias Araújo. Aquele abraço. O Felipe Cauã. Dênis também. Toda a galera curtindo a emoção do futebol aqui na zona da Rádio. Domina. Faz o lançamento em profundidade por ali. Sai o goleirão. Besslier. Faz a defesa pra equipe do Leeds United. A você que vai curtindo junto com a gente. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Ativa o sino das notificações. Deixa o like. Compartilha a live. Vamos pra 100 pessoas na live. Vamos bater os 100 likes. O lançamento é feito nas costas da zaga. Recupera lá. A posse de bola vai ficando pra Mendy. Mendy domina a bola. Agora quem domina por aqui é a Rüdiger. Deu passe mais à frente. Ravitt vem buscar a posse de bola. Então passe por ali. Chega a marcação do Rapinha. Pra cima dele. Solta mais atrás. A bola é dominada por Christian. Cantipede por aqui. Prende a bola. Solta agora pelo lado direito do campo. Buscando as periqueta. Devolve lá pra Mendy. Pelo setor defensivo. Vem Mendy abrindo pra Christian. Domina. Deu passe. Girando a bola pra Jorginho. Abriu pra Rüdiger. De primeira solta mais à frente. Buscando a Ravitt. Soltou mais atrás a bola. Foi recuperada pela equipe do Leeds. Por aqui. Por Rapinha. Rapinha domina. Prende a bola. Tenta a enfiada por aqui. Chega a zaga. Corta as periqueta. Sai no contra-ataque. Rola por ali. Pra Kante. Kante pede a bola. Abriu agora pra seu companheiro. Melhor colocado aqui. Ele quer a Ravitt. Rola a bola mais atrás. Busca Pulisic. Domina a bola Pulisic. Ali pelo centro do campo. Abriu pra Jorginho. Devolve pra Pulisic. Novamente. Ele já dominou. Foi pra cima da marcação. Abriu. Agora pra Mouti. Perna esquerda na bola. Vai rolando a bola por aqui. Abrilou pro seu companheiro. Ele quer a Ziek. Ziek domina. Abriu pra Rüdiger. Novamente a bola é dominada por Mouti. Abrindo pra Ravitt. Mouti novamente. Acabou a bola dominada no campo de ataque. Vai tirando a bola. Buscando agora a Ziek. Ziek domina. Abriu pra Kante. Kante domina a bola. A bola é enfiada aqui pra Pulisic. Domina o camisa número 10. É cercado. A marcação puxa. O árbitro agora para a sinala. Falta pra equipe do... Pra equipe do Leeds. Ele não tinha dado a falta em cima do Pulisic. E acabou o Alioque ali fazer. Acabou recebendo a falta porque o Pulisic acabou puxando ele. Outra galera ligado junto com a gente. O Leandro Servidoni. Napoleão ligado junto com a gente. Ligado junto com a gente. Aqui na nossa transmissão. Vou deixar o link também no nosso grupo do WhatsApp de apostas aí pra você poder participar lá do nosso grupo do WhatsApp. Tá certo galera? Vou mandar aqui pra vocês poder participar lá junto com a gente. Do nosso grupo de apostas lá do WhatsApp. Tem várias opiniões da galera lá. A galera curte lá. Apostar. Então você pode trocar uma ideia com a galera lá. E ficar ligado em tudo que acontece. Já mandei aí no bate-papo. Quem quiser entrar lá junto com a gente. Vem junto com a gente. Lembrando que você recebe o link lá. Da nossa transmissão. Tá certo? Vem saindo jogando por aqui que é dominando. Mais uma vez a Ziek. Cruzamento pra dentro da área. Mouti desvia de cabeça. Sai o goleirão. Beslier fica com ela. Alô Everton Santana. Alô Felipe Thiago. Toda a galera curtindo a emoção do futebol na zona da Rádio Ribeiro. 83 likes já batido. Rumo aos 100 likes. Vamos pra 150 pessoas. Vem Mouti com a bola dominada. Trouxe pra perna direita. Mouti domina. Abre pra Kanté. Na boca da grande área. O cruzamento é feito. Um rolou pra trás. Afasta a zaga. Rafa de cabeça escora por aqui. Recuperou novamente Rüdiger. Domina a bola. Trabalha pra Kanté. Kanté abriu pra Rüdiger. Vem a marcação pra cima dele. Recupera Rodrigo por ali. Tenta sair jogando. Aposta de bola vai sobrando. Ali ainda pra Rüdiger. Briga. O grandalhão da equipe do Chelsea. Abriu pra Kanté. Kanté abriu pra Ziek. Ziek. Perna direita na bola. Segura. Traz pra esquerda. O lançamento é feito em profundidade. Mal demais. A bola vai se perdendo em linha de fundo. Tiro de meta que favorece o Leeds United pra fazer a cobrança. Oitenta e quatro likes já batido aqui na transmissão. Rumo ao cem. Aquele abraço ao Jonathan Souza, OFC. Ligadinho junto com a gente. Também a Débora Paixão. Aquele abraço ao Felipe Thiago. Everton Santana. Toda a galera curtindo a emoção do futebol aqui na zona da Rádio Jambeiro. Vem junto com a gente, galera. Rádio Jambeiro. É futebol e emoção aqui na zona da Rádio Jambeiro. Então vem junto com a gente. Oitenta e oito likes já batido. Vamos rumo aos cem likes aqui na transmissão. Vamos pra cento e cinquenta pessoas na live. Então já compartilha a live. Já toca mais atrás da posse de bola lá pelo setor defensivo. Quem domina pra ali? Pra equipe do Leeds é Aileen. Já domineu, fez o lançamento. Em profundidade pra Rodrigo. Aqui pelo lado esquerdo do campo domina o Rodrigo. Abre pra Robert. Robert pedalou. Levou na linha de fundo. Vem o cruzamento. Quem sabe agora? Na boca da grande área. O cruzamento é feito. Desviou de cabeça o Rodrigo. Segura pra ali Rafinha. Uma batida é feita. Defendeu o Mendy. Afasta a saca. Joga pra linha de fundo. Escanteio que favorece o Leeds United pra fazer a cobrança. Já chegou agora novamente a equipe do Leeds. E o Rafinha acabou chutando. Pegou fraco na bola. Mas surpreendeu agora o Chelsea. Surpreendeu. Mostrou que o Leeds não está morto na partida. 97 likes já batido. Alô, Guilherme Andrade Carvalho. Também ligado junto com a gente. Nonato Almeida. Matheus Araújo. Toda a galera curtindo junto com a gente. Escanteio cobrado. Jogou lá pra dentro da área. Desvia. Feito de cabeça. A bola se perde em linha de fundo. É mais um escanteio que favorece o Leeds United pra fazer a cobrança. Vai lá o 18. Outro rapinha pra cobrança. É perna esquerda na bola. Vai rapinha pra cobrança. Quem sabe agora na cobrança desse escanteio. Rapinha vai ser autorizado. Jogou lá pra dentro da área. Desvio de cabeça do cantê. Afastou. Sobe de bola pra quem dá pra equipe do Leeds United. Vem o lançamento pra dentro da área. A bola passa pra todo mundo. Se perde em linha de fundo. Tiro de meta. Que favorece o Chelsea pra fazer a cobrança. 97 likes já batido. Alô Felipe Cauan. Fábio Silva. Ah o Fábio Silva tá aí hoje. Aquele abraço meu querido. Alô Guilherme André de Cavalho ligado com a gente. José Antônio também tá ligadinho junto com a gente. Mandando um abraço lá pra o Eduardo e o Leandro. É. Leandro do Dodô. De Capela Nova Minas Gerais. É isso mesmo. Lá de Minas Gerais aquele abraço. A galera vai curtindo junto com a gente a emoção do futebol. Rádio Ambeiro. Já batemos 100 likes da transmissão. São exatamente 10 horas e 44 minutos. É. Hora certa pra você aqui na nossa transmissão. Obrigado pela sua participação. O Edith France. Queira abraço. Também o Eric Batista. Toda a galera. Romário Almeida. Toda a galera participando junto com a gente. 103 likes já batido aqui na nossa transmissão. Vamos pra 150? Vamos pra 150 então com a galera. Vamos lá. A galera tá apoiando junto com a gente aqui a emoção do futebol da zona da Rádio Ambeiro. Então não perca tempo. Já se inscreva no canal. Deixa o seu like. Ativa o sino das notificações. E compartilha a live. Vamos pra 150 pessoas na live aí. Junto com a gente aqui na transmissão do YouTube. Aquele abraço. Sai jogando a bola por ali. Quem domina por aqui é Pulisic. Deu passe mais atrás por ali pra Jorginho. Abriu lá pra Rüdiger. Pelo lado esquerdo do campo vem Rüdiger com a bola dominada. Vai passando da linha do meio de campo. Deu passe agora pra Moulti. Domina Moulti. Pode fazer a inversão de jogada. Cantei pede por aqui. Recebe Cantei pelo centro do campo. Chega a marcação do Rapinha pra cima dele. Solta pra Havet. Agora Ziyech. Domina. Abre a bola. Vai girando a bola pra... O Aspiriqueta devolveu mais a frente ali pra Pulisic. Deu passe pra Cantei. Agora novamente vem Havet. Com a bola dominada. Solta ali pelo centro do campo. Domina. Gira a bola. Ele que é Criswell. Trabalhando pelo centro do campo. Vamos pra 200 pessoas na live. Vai compartilhando a live. Aquele abraço. Fez o lançamento mais a frente após de bola. É dominada pro Havet. Deu passe. Criswell. Havet novamente. Com a bola dominada. Chega ali. A marcação faz a falta. O árbitro para a marca. Falta que favorece o Chelsea pra fazer a cobrança. Na verdade é um Moulti, né? O Harrison fez a falta em cima do Moulti. Falta que favorece o Chelsea pra fazer a cobrança. Pelo lado esquerdo do campo. Falou o Thiago tranquilo. É o Thiago todo sussa. Alô Edilson. França. Ligado junto com a gente. Romário Almeida. O Marcos Vinícius. Aquele abraço. O Fábio Silva. Mandando abraço lá pra cidade. A cidade dele. Lá na Paraíba. Aquele abraço. Ligado junto com a gente aqui na transmissão. Né? Lá em Araruna. Paraíba. Aquele abraço pra toda a galera. 150 pessoas na live. Vamos pra 200. 200 pessoas na live. Vamos pra 200. Vem Jorginho com a bola dominada. Ali pelo centro do campo. Deu passe. Rola mais atrás. Jorginho ainda com ela dominada. Vai girando a bola pra equipe do Chelsea. Lá pelo setor defensivo. É Cristian quem domina. Jorginho. Pede a bola novamente. Cristian. Abriu lá pra o seu companheiro que é a Rúdica. Pelo lado esquerdo do campo vem a Rúdica com a bola dominada. Pode fazer o lançamento. Ele prefere segurar. Prender a bola ainda. No campo. De ataque por ali. O dia solta pra Jorginho. Alô Juscelino. Pereira ligado com a gente. Débora Paixão. Toda a galera curtindo a emoção do futebol. Rádio Ameiro. Vem novamente a equipe do Chelsea. No campo de ataque. Rola pra Mouti. Pede a bola pra ali. Rúdica. Soltada ali pra Mouti. Novamente. A bola solta pra Rúdica. Agora vem Rúdica com a bola dominada. No campo de ataque. Vai tocando bola. O Chelsea. Abriu pra Pulisic. Na boca da área. Quem sabe agora o chute é feito cruzado. Caim Meslier. Faz a defesa tranquilamente. Alô Beto Xavier. Ligado com a gente aqui na transmissão. Também tá o Italo Coutinho. Aquele abraço. Natan Souza. Aquele abraço. Toda a galera que tá curtindo junto com a gente aqui. Na emoção do futebol. Das ondas da Rádio Jambiro. Vem junto com a gente galera. Vem pra mais a grande transmissão ao vivo e simultâneo. Do melhor do futebol. Rádio Jambiro. Jambiro. Rádio Web. Futebol e alegria nas ondas da internet. Alô David Lins. Marcos Vinícius. Alô também Felipe Thiago. Mandando um abraço lá pro Pernambuco. Aquele abraço. Toda a galera ligada junto com a gente. O Rafinha tá sentindo. Tava caído lá. Rafinha. Ouve ali. Uma falta pra equipe do Leeds United. Rafinha acabou sentindo. Acabou chegando a marcação forte demais pra cima dele. Rafinha vai pra bola. Cabeça número 18. O brasileiro Rafinha vai pra bola. Alô Edson Queiroz Jr. Ligado junto com a gente. Mandando um abraço pra Goiânia. Abraço toda a galera lá de Goiânia. Ligado com a gente aqui na transmissão. Abraço também pro Fernando Ferraz. Aquele abraço. A galera vai comentando aqui junto com a gente. Você é o nosso comentarista online. Lembrando pra você que daqui a pouco tem Real Madrid e Elstis. Lançamento pra dentro da área. Afasta de cabeça a zaga. Linha de fundo. É escanteio para o Leeds United fazer a cobrança pelo lado direito do campo. O Ítalo Coutinho mandando um abraço lá pra Patos no Piauí. Aquele abraço toda a galera ligado junto com a gente aqui na emoção do Futebol Rádio. Vai ser feita a cobrança do escanteio. 114 likes já batido. Não se esqueça. Já se inscreva. Deixa o like. Compartilha. Ativa o sininho das notificações. E vamos pra 200 pessoas na live. 200 pessoas na live. Vai lá pra fazer a cobrança pra equipe do Leeds. Rafinha. Cabeça número 18. Brasileiro. Vai lá pra fazer a cobrança. Autorizado o Rapinha. A cobrança feita. Sobra de bola. É pra Lioque por aqui. O chute é feito. Bate em cima do candê. Afasta de qualquer maneira. O volantão da equipe do Chelsea. Trabalha a bola pelo setor do Defensivo ali. Mesli. De perna esquerda faz o dançamento. Enferra de bola por aqui. Buscava a Rapinha. De cabeça. Afasta de qualquer maneira a zaga por ali. Recupera a posse de bola novamente. Equipe do Leeds. Sentava o passe pelo centro do campo. No bate-rebate. Sobra de bola pra Jorginho. Jorginho domina ali pelo centro do campo. Vai dominando. Abri a bola lá pelo lado esquerdo do campo. Porque domina é multi. Domina é multi. Enfia a bola. Lá pelo lado esquerdo do campo com o Robert. Chega a zaga. Recupera. Sai jogando por ali. Já pegou irregularidade no lance. Parou ali. É impedido no ataque da equipe do Chelsea. Abraçar toda a galera que está curtindo junto com a gente. Edson Queiroz Jr. Também Gilberto Carvalho. Marcos Vinícius. Manda um abraço lá pra Cuiabá. Mato Grosso. É, o Cuiabá está na primeira divisão, hein. Aquele abraço para o Beato Games. Manda um abraço lá pra Amapá. Aquele abraço ao Saulo Martins também. Aquele abraço pra galera da Bahia. Ligado com a gente. Pedro Augusto. Manda um abraço pra Americana. Liga do ladinho nosso aqui. Estamos em Campinas. Alô, Jonathan Souza, OFC. A galera ligada junto com a gente. O Leandro Servidoni, Napoleão. Ligadinho junto com a gente aqui na transmissão. O Guilherme André Carvalho. O Miqueias Mecolti. Ligadinho junto com a gente. Mandando um abraço lá pro pessoal de Belém do Pará. A galera ligada junto com a gente aqui na transmissão. Vem por ali aqui. Pedro Chelsea lá pelo lado esquerdo do campo. Tenta o toque pra fora. A bola se perde em linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Leeds United pra fazer a cobrança. Quase, quase. O Chelsea chega aqui pelo lado esquerdo do campo, hein. 119 likes já batido aqui na nossa transmissão. Já, já tem mais momento. Um abraço pra você. Everton Costa mandando um abraço lá pra Luiz Gomes. Rio Grande do Norte. Aquele abraço. Toda a galera ligada junto com a gente também em Goiás. Aquele abraço pra toda a galera. E vem por ali a bola. Dominada pelo Chelsea. Tenta fazer o toque mais à frente. Quem domina pra aqui é Jordinho. Cantê. Domina pelo centro do campo. Pode dar o passe. Em profundidade lá pra Rabbit. Pelo lado esquerdo do campo vem Rabbit. Quem sabe agora no cruzamento na boca do gol. Afasta de cabeça ali a zaga. O camisa número 23. Philips jogou pra linha lateral. A bola não saiu. Agora sim saiu ali em linha lateral. Lateral que favorece a equipe do Leeds United. Porque resvalou no jogador do Chelsea. Por ali a bola se perdeu em linha lateral. Lateral que favorece o Leeds United. Aquele abraço ao Guilherme Andrade. Mandando um abraço pra toda a galera ligada junto com a gente. Também Fernando Ferraz. O Everton Costa. Mandando um abraço lá pro Rio Grande do Norte. Toda a galera curtindo a emoção do futebol. A Rádio Jambira. Aquele abraço. Vem junto com a gente. Aqui no Menor do Futebol. A Rádio Jambira você tem vez e voz na nossa transmissão. 17 minutos do segundo tempo por enquanto. Zero para o Leeds United. Zero também para o Chelsea. SGS Sinalização. Pintura de vias, placas, cones e acessórios para sinalização. Telefone 19 98373 4266. Rádio Jambira. Vem junto com a gente galera. Vem pra mais uma grande transmissão ao vivo e simultâneo. Não se esqueça, já se inscreva no canal. Ativa o sino das notificações. Deixe o like e compartilhe. Vamos pra 200 pessoas na live. 122 likes já batido aqui na transmissão. Vem mexida na equipe do Leeds United. Vai vir mexida na equipe do Leeds United. Você vai acompanhando junto com a gente. Curtindo a emoção do futebol. Segundo tempo de jogo. Segundo tempo de jogo. Você vai curtindo junto com a gente aqui. A emoção do futebol na zona da Rádio Jambira. Parece que vai saindo o Harrison. Camisa número 22. É isso mesmo. Entrando Helder Costa com a 17. Entra portanto Helder Costa no lugar do Harrison. Aí você vai acompanhando junto com a gente. Curtindo aqui a emoção do futebol na zona da Rádio Jambira. Aquele abraço a toda a galera que está curtindo. Junto com a gente aqui no Melhor do Futebol. Rádio Jambira. O lançamento é feito ali pelo centro do campo. Recupera. Jordinho. Domina. Deu passo agora para a Moulti. Robert. Busca ali a aproximação do seu companheiro melhor colocado. O toque é peito. Acaba caindo o jogador da equipe do Leeds United. Jogo que segue. Sobra de bola aqui pelo lado esquerdo do campo. Sobra de bola vai sendo tocada. Por ali pelo centro do campo. Para a equipe do Leeds United. Para você que vai acompanhando junto com a gente. Alô Everton Costa. Felipe Thiago. O Thiago Tranquilo. Toda a galera curtindo aqui. A emoção do futebol rádio Jambira. E mande braço. Aquele abraço. Toda a galera que está curtindo. Vem o lançamento. É feito para ali. A para por aqui. Cantê. Fica com a posse de bola. Domina a bola pelo setor defensivo. Mas o árbitro já estava parando para ali. Pegou a falta em cima do Rafinha. Pegou a falta em cima do Rafinha. E você vai curtindo junto com a gente aqui. A emoção do futebol rádio Jambira. Aqui na nossa transmissão no YouTube. E também lá no nosso site. Rádio Jambira.com.br. E no nosso blogspot. Você conte. Curte junto com a gente. Levou a melhor por aqui. Rábbit. Enfiada de bola pelo lado esquerdo do campo. Sai mesmo e domina. A bola. Tranquilo. Goleirão da equipe do Leeds Knight. Vamos para 200 pessoas na live. Não se esqueça. Já se inscreva no canal. Ative o sino das notificações. Deixe o like. E compartilhe a live para irmos para 200. Vem lá. É o De Costa. Pelo lado esquerdo do campo. Para a equipe do Leeds. Pedalou. Passou para em cima da bola. Vem o cruzamento. Na boca do gol. Passou. Pelo primeiro. Vem o cruzamento. Lançamento. Rafinha. Domina dentro da área. Rafinha tenta o chute. Em cima do marcador. Se perdeu. Beninha de fundo. Escanteio. Escanteio para a equipe do Leeds United. O Helder Costa aprontou. Lá pelo lado esquerdo. Para cima do Aspiriqueta. Rolou para trás. O cruzamento foi feito pelo camisa número 11. Robert. E o Rafinha estava lá dentro da área. Quase conseguiu a definição. Escanteio para o Leeds. Cobrado pelo Rafinha. Jogou lá dentro da área. Vem, cantei. Afasta de cabeça. Toma de bola. Vai ficando ali com o Liosk. Domina mais atrás. A posse de bola é trabalhada buscando o Dallas. Dallas prende a bola. Pode trabalhar com o goleirão. Ele quer Meslier. Está por ali pedindo bola. O lançamento é feito. Para a Helder Costa. Entrou agora. Está frio no jogo a Helder Costa. Mas já colocaram ele para correr. Para esquentar os motores por ali. Olha você que vai curtindo junto com a gente. Alô, Jefferson Andrade. Mandando abraço para Lorival. Lá de Itacoarana. Ligado com a gente. Também o Gabriel Inácio. A galera curtindo junto com a gente aqui. Emissão do Futebol Rádio Jameiro. Já já vem Tino Verme na equipe do Chelsea. Desvia de cabeça. Afasta para ali. Rafinha tenta brigar. Lá pelo centro do campo. Olha a bola para aqui. Kanté. Domina para ali. Albert. Chega a vacação para cima dele. Recupera com falta. Falta que favorece a equipe do Chelsea para fazer a cobrança pelo centro do campo. Vamos para 200 pessoas na live. 129 likes já batido aqui na transmissão. 129 likes já batido aqui no Melhor do Futebol Rádio Jameiro. Você vai curtindo, compartilhando e seguindo a emoção do futebol das ondas da Rádio Jameiro. Jameiro Rádio Web. Uma goleada de transmissão. Aquele abraço da galera que está ligada junto com a gente aqui no Melhor do Futebol Rádio Jameiro. Fernando Ferraz mandando abraço a toda a galera do Grajaú. Aquele abraço. Galera ligadinha junto com a gente. Também o Guilherme Carvalho. O Hunter Ganardi. Também o Cleiton Henrique. O jogo está parado por ali. A bola vai rolar já já. Tino Ferrer vem aí. O Udso Dói também vem na equipe do Chelsea. Vai mexer por atacado. O Chelsea vai mexer por atacado. Vamos ver quem vai sair. Na equipe do Chelsea. Vai entrar desses dois jogadores. Vamos ver aqui certinho. Na verdade vai entrar o Rex James. E o Tino Moverner. Entra o 24 e o 11. Vamos ver quem sai. Vamos ver quem vai saindo. Ali para a entrada do Tino Werner. Sai Pulisic com a 10. Está entrando o Werner. Sai com a 22. Ali o Ziyech. Para a entrada do James. É isso mesmo. Então você vai acompanhando junto com a gente. As modificações foram feitas. Guilherme Andrade de Carvalho. O Daelson também está ligado com a gente. Renan Mota Pimenta. O Comédia dos Alves. Futebol é jogado. Aposta é método. Ligado com a gente aqui. Ligado junto com a gente lá de Portugal. Figueira da Foz. Aquele abraço. Guilherme Cavalho. Quem mais está ligado junto com a gente? João Batata. João Batata está dentro do primeiro tempo aqui com a gente. Aquele abraço ao Arlon Anderson. Ligado junto com a gente lá em Belém. E na torcida. Aquele abraço. Toda a galera curtindo junto com a gente. Vai compartilhando a live. Curtindo aqui. A emoção do futebol. Rádio Beira Bola volta a rolar pelo centro do campo. Já domina pelo lado esquerdo do campo. Já dominou por ali. Abriu um pouco mais à frente. A pasta de bola é dominada pela equipe do Chelsea. Agora Rüdiger. Vira a bola mais atrás. O lançamento é feito para Aspiliqueta pelo lado direito do campo. Prende a bola. Aspiliqueta adiantou demais. Chega a marcação para cima dele. Recupera a posse de bola para ali. Tenta fazer a jogada. Mais uma vez dominada lá pelo setor defensivo. Quem domina para ali é o camisa número 20 da equipe do Leeds United. Ele quer o Rodrigo. Fez o toque mais à frente para Robert. Leva ali um totózinho. Robert chega o jogo. Robert não caiu. Vem com ela dominada. Robert segura. Faz o lançamento. Enfiada de bola nas costas da zaga por aqui. Buscando o Rafinha. Chega a zaga. Joga para a linha lateral. O Crescia ali não quis saber de brincadeira para cima do Rafinha não. Alô Alain. Ligadinho junto com a gente. Lá em Goiás. O Ivanilton Soares. O Márcio José. Mandando um abraço para a galera. Lá da loja da Paraíba. Utilidades em Parambi. E o de Janeiro. Aquele abraço. Toda a galera curtindo junto com a gente. Alô Cleito Henrique. Ligado junto com a gente também na transmissão. Obrigado pela sua participação. E vem o Chelsea. Lançamento lá para dentro da área. Na verdade era o Leeds. Ele estava saindo jogando aqui. Quem domina por aqui. Pelo lado direito do campo. É Tino Werner. Ela já dominou. Chegou a marcação para cima dele. Já foi carimbado ali. Tino Werner. Falta em cima dele. Vem cartão amarelo. Vem cartão amarelo para a Alyoski. Da equipe do Leeds United. 145. O leque já batido. Aqui no Melhor do Futebol. Vamos para 250 pessoas na live. Vai compartilhando a live. Agradecendo cada um de vocês que vai curtindo aqui. A emoção do futebol na zona da Rádio Jameiro. Aquele abraço. Vai sair jogando por ali para a equipe do Chelsea. Domina as periqueta. Deu passe. Agora vira a bola para a equipe. O cabeça número 24. Que é o James. Abre agora. Buscando o cantê. Tenta o passe. Bate em cima da marcação. Sai linha lateral. Lateral que favorece o Leeds United para fazer a cobrança. Alô Igor Lourense. Gabriel Inácio. O Leandro Civertoni. Andressa Cabral. Aquele abraço. Gabriel Inácio também está ligado com a gente. Wesley Alves Bora. Matheus Rocha. Está em Altamira. Pará. Ligado junto com a gente. No Melhor do Futebol. Rádio Jameiro. Aquele abraço a galera da Top Games. Vem com a bola dominada. James. Rola para a Cantê. Cantê prende a bola ali pelo centro do campo. Vai girando para o seu companheiro melhor colocado. Ele que é Rudiger. Resolve arriscar de fora da área. Rudiger bateu. Caiu Mesli e faz a defesa. Recupera. Sai jogando por aqui pelo lado esquerdo do campo. É o Rudiger que resolveu arriscar. A poste de bola vai sendo trabalhada aqui pelo lado direito do campo com o James. Rola a bola mais atrás. Trabalha para as periquetas. Virando a bola agora para a Christian. Abre para a Rudiger. O zagueiro aventureiro. Abrindo lá pelo lado esquerdo do campo. Buscando o Moulti. O Moulti está bem participativo desse jogo. Arlen vem na marcação para cima dele. Vai levando o Moulti. Tenta passar por ali. O toque era para a Tino Werner. Não consegue ficar com ela. Recupera por lá a equipe do Leeds United. Abraçando toda a galera. Ligado junto com a gente. Aquele abraço. Mandar um abraço para o Mártia Cabral. Magnata. Ligado junto com a gente. Abraço da mãe. Aniversário da mãe dele. Ligadinho junto com a gente. Aquele abraço. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Ligadinho junto com a gente aqui na transmissão. Essa pegadinha não pega a gente mais não. Hein Magnata. Aquele abraço. Ligado junto com a gente aqui no Melhor do Futebol Rádio Ribeira. A gente lê totalmente aqui o que vocês mandam para depois falar no ar. Então não pega a gente. Entendeu? Então vai mandando aí o seu alôzinho. E a gente vai mandando aqui ao vivo para você poder acompanhar junto com a gente no Melhor do Futebol Rádio Ribeira. Curtindo a emoção do futebol das ondas da Rádio Ribeira. 27 minutos já passados desse segundo tempo. Por enquanto zero para o Leeds United. Zero para o Chelsea. Conte Ops Contabilidade. Consultoria nas áreas de contabilidades, escritas fiscais, recursos humanos e muito mais. Informações 011-2422-6261. 153 like já batido aqui na transmissão. Agradecendo toda a galera que está curtindo a emoção do futebol das ondas da Rádio Ribeira. Aquele abraço. Obrigado a cada um de vocês. Já chegou. São exatamente 11 horas e 1 minuto. Hora certa aqui na Rádio Ribeira. Você vai acompanhando junto com a gente aqui no Melhor do Futebol Rádio Ribeira. Curtindo a emoção do futebol das ondas da Rádio Ribeira. Então não perca tempo e já se inscreva no canal. Ajuda a gente a chegar aí a 15 mil inscritos. Só falta a sua inscrição. Você se inscrevendo ajuda cada vez mais. Quando se inscrever. Já ativa o sino das notificações. Deixa o like e compartilhe. Vamos para 250 pessoas na live. Vamos lá. Vamos compartilhando. Alô Milena Santos. Toda a galera ligada junto com a gente. Ligadinho junto com a gente. Manda um abraço para Dudu. Ligado junto com a gente também. Perdendo o grande aqui na nossa transmissão. Leandro. Servindo toda a galera participando. Vamos para 200 likes na transmissão. E rumo a 250 pessoas na live. Compartilhe a live. Vem com a bola dominada lá pelo lado esquerdo. Quem domina é Multi. Multi domina. A bola vai para cima da marcação. Deu passo. Agora para Tino Vermeer. Tino já domina para aqui. Abre para Kanté. Kanté que domina para aqui. Rola a bola mais atrás para seu companheiro melhor colocado. Ele que é Cristian. Passa da linha do meio de campo. Chega a marcação para cima dele. O cabeça número 20 ali. Ele que é o Rodrigo. Faz a falta. O árbitro marca a falta que favorece a equipe do Chelsea para fazer a cobrança. E veio cartão amarelo para o Rodrigo. Numa chegada para cima do Cristian. Rodrigo acabou fazendo a interceptação com falta ali. E falta que favorece a equipe do Chelsea para fazer a cobrança. Abraçar o Marcelo José. Mandando um alô para toda a galera. Ligadinho junto com a gente. Da Rede em Parambi. Eu de Janeiro. Aquele abraço. Manda um abraço também. A galera lá de São José dos Campos. São Paulo. Aquele abraço. A galera curtindo a emoção do futebol na zona do Rádio Jumbeiro. 160 likes. Vamos para 200 likes. E 250 pessoas na live. Aquele abraço. A Liosca agora conversa ali com o árbitro. Bate aquele papo. Jogo parado por aqui. O Zaraqui. Campache ligado com a gente. Anderson Aguiar. Ligadinho junto com a gente. Em Maracanã no Pará. Aquele abraço. A galera lá de Maracanã no Pará. Ligado junto com a gente. O Cleito Henrique no Recife. Ligado com a gente também na transmissão. E o árbitro agora para ali a partida. Vamos ver o que ele está dando para ali. O jogo ficou parado mais de dois minutos ali. Galera, estou mandando o link do nosso grupo do WhatsApp para você poder participar. Lá tem várias dicas de apostas. As nossas lives você recebe lá em primeira mão. Então já corre para lá e fica ligadinho junto com a gente. Fernando Cunha lá em Juazero do Norte. Veio o lançamento é feito. O passo de bola lá pelo lado esquerdo do campo. O passo de bola para a equipe do Chelsea fazer a jogada. Recuperou. Ali mais uma vez o Leeds United. Já botou velocidade. Robertson. Segura, prende. Helder Costa pede. Recebe. Aqui pelo centro do campo a bola é tocada. Ele vai girando. Trabalha agora buscando seu companheiro. Ele quer a Lioque. Rafinha pede a bola para aqui. Recebe Rafinha. A Lioque pede de volta. Solta para a Lioque. Ele abre pelo centro do campo. Novamente dominou. Passou no primeiro canteiro. Vem na marcação. Abriu agora para Rodrigo. Abriu para Robert. Vira a bola para Helder Costa. Costa vem com a bola dominada. Já passou ali nas costas da zaga. O lateral. Ele quer Arlen. Arlen vai na linha de fundo para fazer o cruzamento. Bate em cima do marcador. Se perde em linha de fundo. Esse canteiro que favorece a equipe do Leeds United para fazer a cobrança. O Leeds agora foi para cima. Esse tal de Helder Costa que entrou na equipe do Leeds United é um bom jogador. Está aprontando aqui pelo lado direito do campo. E as melhores jogadas da equipe do Leeds nesse segundo tempo. Está saindo com ele aqui pelo lado direito do campo. O Rodrigo também é o camisa número 20. Bom jogador. E junto com o Rafinha. O camisa número 18 que está fazendo ali uma boa participação. Vem um lançamento lá para dentro da área. Desvio de cabeça. Afasta a zaga. Rolou mais atrás. Quem domina é a Lioque. Faz o lançamento para dentro da área. Afasta a zaga. Recupera a poste de bola novamente por aqui. Novamente Robert faz o lançamento para a Rafinha. Rola a bola para trás. Vem abatido. Desvio para fora. A bola se perde em linha de fundo. Escanteio para o Leeds United. Vai fazendo uma blitz na frente da área da equipe do Chelsea. O Leeds United está chegando. Mentir estava nela. Mas foi uma bela chegada. Vai Rafinha. Camisa número 18 para fazer a cobrança pelo lado esquerdo do campo. Rafinha na cobrança. Quem sabe agora? Rafinha autorizado. Perna esquerda. Jogou para dentro da área. Vem um desvio de cabeça para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Chelsea para fazer a cobrança. Chega mais uma vez. Chega forte o Leeds United. Está ganhando o cara. A equipe do Leeds. Está ganhando o cara. A equipe do Leeds saindo para cima. Está buscando o resultado. Mas parece que houve desvio. Parece que houve desvio. O Arp está dando mais um escanteio. Isso mesmo. Escanteio para a equipe do Leeds United. Vai Rafinha novamente. Perna esquerda. É que o braço. Autorizado. Rafinha jogou para dentro da área. Desvio de cabeça. Mendy faz a defesa. Fica com ela. Rodrigo subiu de cabeça. O toque é feito. Mendy ficou com ela em dois tempos. Pegou, largou, soltou. Depois pegou de novo. Poste de bola para a equipe do Chelsea. Já saiu jogando mal demais. Recupera a Arden para a equipe do Leeds. Já domina pelo centro defensivo ali. Buscando Diogo Luriente. Pelo centro do campo. Girou a bola para a Dallas. Abriu a bola lá para a Arden. Lá pelo lado esquerdo do campo. Fez o lançamento. Enfriada de bola nas costas da zaga. Buscava Rodrigo. Rodrigo já foi marcado impedimento por ali. Impedido o ataque da equipe do Leeds United. Você vai curtindo junto com a gente aqui. A emoção do futebol. Na zona da Rádio Jameiro. Ficando ligado em tudo o que acontece aqui no Melhor do Futebol Rádio Jameiro. 33 minutos já passados nesse segundo tempo. Zero para o Leeds United. Zero também para o Chelsea. E houve substituição, né? Houve mudança na equipe do Leeds United. Vamos confirmar para você. Vamos confirmar para você. No Chelsea também vai entrando o Hudson Dai com a camisa número 20. Vamos ver aqui quem entrou e quem saiu. O Rodrigo Moreno. Camisa número 20 que entrou no primeiro tempo. Saiu e deu lugar ao Matheus Klitsch. Camisa número 43 na equipe do Leeds. Vamos ver quem mais entrou aqui. Dois minutos para a gente poder... Entrou o Sodói no lugar do Márcio Moulti. Saiu 19, entrou 20. E vem por aqui novamente a equipe do Chelsea lá pelo lado esquerdo do Cão Criswell. Tentava o toque. Recupera a posse de bola, sai jogando. Em profundidade por aqui. Briga a bola. Robertson. Samba de bola vai picando com ele. Acaba chegando o Rudiger. Por ali faz a falta. O árbitro marca. Falta que favorece a equipe do Leeds United para fazer a cobrança. 171 likes já batido aqui na transmissão. Aquele abraço ao Alael Gomes. Ligado com a gente. Eduardo Salles. Estou a galera participando. Também está junto com a gente. Renan Martins. Ligado com a gente na transmissão aqui do YouTube. Aquele abraço a toda a galera. O Zangato Redpill. Ligado junto com a gente aqui na transmissão. Vai o link do nosso grupo do WhatsApp para você poder participar. 172 likes já batido. Vem com a bola dominada. Deu um mole por ali. Recuperou o Kanté. O Tzodói saiu na cara do gol. Sai mesmo. E faz a defesa. Tranquilamente para a equipe do Leeds United por ali. Estava esperto. Ali demais o goleirão da equipe do Leeds United. E fez ali a defesa. 174 likes já batido. Vamos para 250 pessoas na live. Vem dominando a bola. Rola mais atrás. A bola dominada pelo setor defensivo. Vem a equipe do Leeds United fazendo o lançamento. Enfiada de bola. Afasta as peliqueta. De cabeça novamente para Jorginho. Devolve para as peliqueta. Vem a Lioski. Domina aqui para a equipe do Leeds. A virada de jogo é lá pelo lado direito do campo. Prende a bola. Segura. Domina. Vem com ela dominada mais uma vez. O Hélder Costa. Hélder já domina. Vai para cima da marcação do Criswell. Rolou ali para o seu companheiro melhor colocado. Ele que veste a 43. Chega a marcação do Rudiger para cima dele. Joga para a linha lateral. Lateral que favorece a equipe do Leeds United para fazer a cobrança. Alô Kelly ligado junto com a gente. Moreno. O RPF. O Felipe Thiago. Toda a galera participando. O Emarco TV Cartola ligado com a gente na transmissão. O João Santos participando aqui no YouTube. 177 likes já batido aqui na transmissão. Vai sair jogando para ali. Busca seu companheiro melhor colocado. Devolve novamente para Erling. A enfiada de bola é para ele. Pode chuveirar a bola dentro da área. O lançamento é feito. Chega a zaga. Faz o corte. Mas já pegava irregularidade no lance. Acabou marcando ali o impedimento no lance. Para você que vai acompanhando junto com a gente. Curtindo a emoção do futebol. Nas ondas da Rádio Jambiro. Vem junto com a gente galera. 36 minutos já passados do segundo tempo. Zero para o Leeds United. Zero para o Chelsea. Quer que sua empresa apareça aqui? Então entre em contato agora mesmo. Telefone 19 981 36 5447. Rádio Jambiro. Deu Mori Alioski domina aqui pelo setor defensivo. Vem trabalhando bola para o Leeds United. Mesriê. Pé da esquerda faz o lançamento. A enfiada de bola é por aqui buscando Rafinha. Tenta o domínio. A bola sobra aqui pelo lado esquerdo do campo. Ainda sobra de bola. Vai ficando com a camisa número 21. Strudic. Domina para o Leeds. Já domina. Sai jogando um pouquinho. Mas aprende buscando ali a aproximação do Dallas. A bola foi forte demais. Foi ficando nos pés do goleirão. Bele aqui. É o Mendy. Domina. Deu passe. Aqui pelo lado direito do campo. Prendeu. Fez o passe em profundidade por ali. Briga. Recupera a Dallas. Pelo centro do campo buscava Robert. Chega a saca por ali. Afasta de qualquer maneira. Sobe de bola com o Rudiger. Veio Rudiger com a bola dominada. A galera vai curtindo junto com a gente. Aqui a emoção do futebol. Rádio Ambeiro. Deu passe para Udo Sodói. Vira a bola para a James. De primeira cantei. Já passa pedindo. Vem a marcação do Alioski para cima dele. Ele segura. Prende. Abre para a cantei. Forte demais. Cantei ainda vai na perseguição. A bola dominada. Botou velocidade. Chega a marcação para a TV dele. Recupera para a equipe do Leeds United. Faz o lançamento. A enfada de bola por aqui. Rafinha vem para brigar. Leva melhor Rafinha. Mas a bola ainda sobrou para a equipe do Chelsea. Recupera para Alicante. Domina. James pede. Rola a bola para a James. As periqueta pede lá atrás. Sobe de bola para a Christian. Faz o giro. Chega a marcação para cima dele. Recuperou o árbitro. Acabou marcando a falta. Falta que favorece a equipe do Chelsea pelo setor defensivo. Em cima do Christian. Acabou chegando para cima dele o Christian. Acabou fazendo a falta do camisa número 43. O árbitro marcou 180 likes já batido aqui na nossa transmissão. Vamos rumo aos 200 likes aqui no Melhor do Futebol Rádio Abeira. Aquele abraço. Roberto Aparecido ligado junto com a gente. O Preto Minhoto. Também Jonathan Silva. O Thiago. O Felipe Thiago. O Everton Santos. Socaré participando. Vem por ali aqui. Pedro. Chelsea o lançamento para dentro da área. Sai Meslier faz a defesa. Tranquilamente para o Chelsea. Já sai jogando pelo lado direito do campo. Tino Werner já pede a bola. Já fica ali na marcação. No campo de ataque. Para tentar abafar ali. Sai jogando agora buscando seu companheiro melhor colocado. Lá pelo lado direito do campo. Ele prende a bola. Faz o lançamento. Enfiada de bola. Rebuscando aqui no peito. Para. Mais uma vez. Dominada para o Robert. Já passou por aqui. Rapinha. No bico da grande área. Dominava. Rapinha. Já parou. Marcou impedimento por ali. Impedimento do Robert. Camisa número 11. Marcado pelo bandeirinha. Assistente número 2. Lato e direito do campo. Acabou levantando a bandeirinha para ali. Marcado. Você vai curtir junto com a gente aqui. A emoção do futebol. Na zona da Rádio Jameiro. Ficando ligado. Em tudo o que acontece aqui na nossa transmissão. Vem junto com a gente galera. 39 minutos já passado desse segundo tempo. Por enquanto zero para o Leeds United. Zero também para o Chelsea. Conte Ops Contabilidade. Consultoria nas áreas de contabilidades. Escritas fiscais. Recursos humanos. E muito mais. Informações. 011 24 22 62 61. Jambeiro Rádio Web. Uma goleada de transmissão. Impedimento. Marcado do Tino Werner por ali. Sobe de bola com Ayrling. Deu passe mais à frente. Recupera passe de bola aqui pelo lado esquerdo do campo. Ayrling novamente para a equipe do Leeds United. O toque é feito em profundidade. Buscava o Rafinha. Sobe de bola. Vai ficando para Fischensen. Abre para Mendy. De perna direita já. Rechaça. Joga lá na frente. Busca aqui novamente de cabeça. Afastar a posse de bola. O camisa número 21. Estudic. A bola vai sobrando pelo centro do campo. Tenta avupar-se por ali. Acabou não conseguindo fazer o domínio. O camisa número 11. Robert. Bola para a equipe do Chelsea. Domina pelo centro defensivo ali. Rischensen. Pede a bola novamente aqui. Kanté. A bola soltada mais à frente. Buscando seu companheiro melhor colocado aqui. Regirando para James. James põe velocidade. É puxado para ali. Vem James armando o contra-ataque para a equipe do Chelsea. Acabou sendo puxado por ali. James. O árbitro marcou a falta. Falta que favorece a equipe do Chelsea para fazer a cobrança. Kanté na cobrança. Já cobrada. Abriu agora para a Rudiger. O camisa número 2. Vai curtindo o Andiala. Abrindo lá para o lado esquerdo do campo. Buscando o Chris Well. Abre a bola para a Udso Dói. Rudiger. Udso Dói. Novamente. Vai de um bico da grande área. Segura. Ali na boca do gol. Vem um chute de fora da área. Meslier faz a defesa. Tranquilamente para a equipe do Leeds United. Aquele abraço para a galera que está curtindo junto com a gente aqui na Emoção do Futebol Rádio Jambieiro. Jambieiro Rádio Web. Uma goleada de transmissão. Essa aí para você que vai curtindo junto com a gente aqui na Emoção do Futebol Rádio Jambieiro. Bola rolando para você que vai acompanhando pela Premier League. O lançamento é feito em profundidade. Vai sair na cara do gol. Domínio é feito pelo Robert. É por ali. Entregou a bola de novo ali para a equipe do Chelsea. Rudiger domina. Abre para Mendy. Vira para Aspilicueta. Domina por aqui Aspilicueta. Acabala dominada. Vai para cima da vacação. Tento toque. Abriu para a Christian. Domina lá atrás. Mais uma vez ali a posse de bola. É tocada pelo goleirão Mendy que já abre pelo lado esquerdo do campo. Vem com a bola dominada. Vai girando a bola. Vai buscando a aproximação do seu companheiro melhor colocado ali pelo centro do campo. Vem girando a bola. Faz o lançamento. Busca agora o Hudson Doi. Domina pelo centro do campo. Recua um pouco mais atrás. Christian. Domina. Gira a bola. Hudson Doi novamente. A bola é dominada ali pelo centro do campo. Vai trabalhando a equipe do Chelsea. Pede por aqui o Robert pelo centro do campo. A bola enfiada para a Tino Werner. Lá pelo lado direito. Acaba não conseguindo chegar nela. Por ali a bola vai se perdendo em linha de fundo. É tiro de meta que favorece a equipe do Leeds United para fazer a cobrança ali pelo centro do NFC. Para você que vai curtindo junto com a gente. Lembrando que para você, a meio dia tem para você Real Madrid e Elxis. Elxis e Real Madrid pelo campeonato espanhol. Você vai acompanhar junto com a gente aqui na nossa transmissão. Ligadinho junto com a gente aqui no Melhor do Futebol. Rádio Aveiro curtindo a nossa transmissão ao vivo e simultâneo. Está certo? Já vou colocar programado aqui para você o link da transmissão de Real Madrid e Elxis fixado aí na aba de bate-papo para você já correr lá. Já se inscrever no canal. Já deixar o seu like e já ir se inscrevendo no canal. Ficar ligado em tudo o que acontece na nossa transmissão e compartilhando a nossa live. Vem por aqui a posse de bola. É dominada por ali. 200 likes já batido aqui na transmissão. Quero abraçar a galera que vai curtindo junto com a gente. Aqui é a emoção do futebol na zona da Rádio Jumbeiro. Dominou por ali. Chegou a marcação para cima dele. Fez a falta em cima do Harvard. A camisa número 29 estava sumido no jogo, o Harvard, né? 201 likes já batido aqui na transmissão. Agradecendo toda a galera que está curtindo junto com a gente. O Flamarion Júnior. Marcos Vinícius. Ligado com a gente. Rádio Som TFJ. Vamos para 300 pessoas na live. Vamos compartilhando. Não se esqueça. Já se inscreva aí no canal. Ative o sino das notificações. Deixe o like e compartilhe a live. Vamos voltar a 300 pessoas na live. E não se esqueça. Já passa lá na live do Real Madrid e Elxis. Pelo Campeonato Espanhol. Já deixa o seu like. Já já a gente vai estar indo para lá. Para você curtir junto com a gente aqui. A emoção do futebol. Nas ondas da Rádio Jumbeiro. Ficando ligado em tudo o que acontece aqui no melhor do futebol. Rádio Jumbeiro. Jumbeiro Rádio Web. Uma goleada de transmissão. Sai jogando para a equipe do lado esquerdo do campo. Chega a marcação para cima dele. Faz a interceptação. Joga para a linha lateral. Lateral que favorece a equipe do Chelsea para fazer a cobrança. Vai lá James para fazer a cobrança para a equipe do Chelsea. James para fazer a cobrança aqui pelo lado direito do campo para sair jogando. Pode atrasar um pouco mais a poste de bola. Deu passo agora para Kanté. Domina Kanté. Tava o toque para ali. Recupera a equipe do Lid. Sai jogando para Robert. Buscava Rafinha. Tentou dominar para ali. James acabou caindo. Segue o jogo. Vem lançamento em profundidade por aqui. A poste de bola para Rafinha. No costado da zaga. Vem no cruzamento. Quem sabe agora Rafinha levou na linha de fundo. O cruzamento é feito. Bate em cima do marcador. Se perde a linha de fundo. Voltou bater no Rafinha de novo. É tiro de meta que favorece a equipe do Chelsea para fazer a cobrança. Alô comunidade Chelsea Brasil. Aqui na nossa transmissão. A galera que está curtindo a emoção do futebol da zona da Rádio Jambeira. Aquele abraço. Obrigado pela sua participação. Obrigado por estar ligado junto com a gente aqui no Menor do Futebol Rádio Jambeira. Já batemos 200 likes aqui na transmissão. Vem junto com a gente galera. A poste de bola sendo trabalhada lá para a Rüdiger. Já põe velocidade o zagueirão da equipe do Chelsea. Ele trabalha para a Robert. Robert domina. Kanté passa. Pede. Recebe. Kanté. Trouxe para a perna direita. Abriu para a James. Pelo lado direito do campo. Segura. Prende. Na boca da área. Bola é rolada para a Tina. Tino Werner batida. Pega mal demais. Tino Werner por ali. Desviou na zaga. Sai em linha de fundo. Escanteio que favorece o Chelsea para fazer a cobrança. Não pegou como queria Tino Werner. Mas a bola acabou resvalando no jogador da equipe do Leeds United. Se perdeu bem em linha de fundo. Escanteio. Três minutos de acréscimo foi dado pelo árbitro. É escanteio a favor da equipe do Chelsea. James para a cobrança. Vai jogar lá dentro da área para ver o que acontece. Ergue o braço e James. É perna direita na bola. Autorizado. James jogou para dentro da área. Desviou de cabeça. Sobe de bola. A bola ainda para Tino Werner. Desvia lá dentro da área. Na boca da grande área. Por ali. Mas a vez a bola sobra. Trabalha para Aspiricueta. Tenta fazer a jogada. Recupera novamente. Sai jogando a equipe do Leeds United. Sai jogando lá na frente. A bola é dominada novamente ali pelo setor defensivo. Vai girando a bola. Trabalha agora para Mendy. Domina a bola com a perna direita. Mendy segura. Prende a bola. Agora girou lá pelo lado esquerdo do campo. Vem com a bola dominada. Novamente a equipe do Chelsea. Abrindo agora para Utsodoy. Domina Utsodoy. Vai para cima do marcador. Pede a bola aqui. Kanté pelo centro do campo. Recebe. A bola em profundidade. Caio Kravat já passou ali nas costas da zaga. Domina. Kanté trouxe para dentro. É perna esquerda nela. Roda para Utsodoy. Domina Utsodoy. Passa do primeiro. Gira a bola. Agora pelo lado direito do campo. Vai girando para James. James domina. Vai levar na linha de fundo. Perto do bico da grande área. Agora abre para Utsodoy. Domina. É perna esquerda nela. Trouxe para a esquerda Utsodoy. Ameaça. Na boca do gol. Levou na linha de fundo. O cruzamento é feito. Mal demais. A bola se perde em linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Leeds United para fazer a cobrança. Tem jogador sentindo. Tem jogador da equipe do Leeds. É o camisando número 10. Alioski. Está sentindo. Está caído lá o camisando número 10. E está sentindo bastante ali. Porque na chegada dele. Ele acabou batendo a perna na canela do jogador da equipe do Chelsea por ali. E acabou sentindo ali a sua canela. Mas já está tudo bem com ele. Já está correndo por ali o camisando número 10. Alioski. Três minutos de acréscimo foi dado. Vamos até 48. Já estamos esgotando o tempo de acréscimo por aqui também. Alô Cleverson Rocha. Toda a galera curtindo junto com a gente. Alô você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal. Ative o sino das notificações. Deixe o like. E compartilhe a live. Compartilhe a live para ajudar cada vez mais a nossa transmissão aqui no YouTube. Vem por ali o lançamento. No momento em que o árbitro aponta o centro do campo. Por ali. Fim de... Segundo tempo. Fim de papo. Você curtiu junto com a gente aqui na emoção do futebol. Rádio Jabeira. Aquele abraço. Obrigado ao canal de vocês que curtiu junto com a gente. Ficou ligado. Vamos abraçar a galera. O Joelito Aquino. Aquele abraço. Ligado junto com a gente aqui na transmissão. Ligado junto com a gente. Participando aqui no Melhor do Futebol Rádio Jabeira. Toda a galera aqui. Curte aqui com a gente. A transmissão. Tá certo? O Manolo Miranda. Galera. Peço a vocês que cliquem aí no link. Na descrição. Na fixada aí na aba de bate-papo. Já corra lá para a live. Do Real Madrid e Elche. Já já a gente está por lá. Só para vocês aguardarem um pouquinho lá. Que já já a gente estará por lá. Trazendo toda a emoção para você. De Real Madrid e Elche pelo campeonato espanhol. Né? Da nossa transmissão no YouTube. Tá certo? Então já corre lá. O link está aí fixado na aba de bate-papo. Para você poder acompanhar junto com a gente aqui. No Melhor do Futebol. Rádio Jabeira. Tá certo? Essa aí é aquele abraço. Voltamos já já. Com mais emoção para você. Real Madrid e Elche pelo campeonato inglês. Você vai acompanhar junto com a gente aqui no Melhor do Futebol. Rádio Jabeira. Tá certo? Essa aí. Voltamos já já com mais emoção para você. No Melhor do Futebol. Rádio Jabeira. Tá certo? Rádio Jabeira. Rádio Jabeira. Rádio Jabeira. Rádio Jabeira. Rádio Jabeira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri